Bom, então na última sessão vocês ainda estavam aqui passando um bom momento no formigueiro Até que vocês encontraram essa câmara secreta aí Não é uma referência ao Harry Potter, mas não tendo uma coisa parecida com o basilisco na porta E ao entrar aí vocês se depararam com esse sarcófago, né, que estava fechado Até que o Cartoon decidiu abri-lo E ao tentar fechar rapidamente uma mãozinha agarrou o braço dele aí No caso a mão do rei da tumba que está lá dentro segurando um tridente As armas foram enterradas junto com ele, então ele usou um tridente e um escudo No caso não tem poder de tridente, mas imagina que ele está usando tridente E as estátuas que estavam na sala acordaram aí junto com ele Lembrando que essas duas vestigais elas estão caídas Que o Boris espontaneamente, sem nenhum motivo aparente de se empurrar elas Mesmo não fazendo ideia do que elas são E é isso aí agora, né Então vocês estão nessa situação maravilhosa aí, Cartoon com o braço sendo apertado com força O braço que estava livre do escudo dele O outro braço está meio que cruzado no peito assim Segurando o tridente com a mão esquerda e o direito está te segurando Tá Peraí, peraí Fala de novo como é que ele está Começa a cantar aí Cara, ele está deitado, imagina que ele é uma posição de boob Uma mão dele está segurando o tridente A mão esquerda, ele é... Eu vou colocar na direita, só por causa do modelo A mão direita está segurando o tridente E a mão esquerda está segurando o seu braço Está tentando fechar de volta Tá E o que que eu consigo ver ali? Cara, você vê aquele corpo mumificado, né Claramente ali, várias ataduras nele É, claramente o corpo cadavérico Então, obviamente, ele está vivo Só que, como você já encontrou criaturas parecidas com isso Você automaticamente consegue relembrar daquelas criaturas que você enfrentou naquela primeira ilha que vocês desceram Que tinha aqueles esqueletos com o olho azul Que vocês enfrentaram lá Então ele tem essas mesmas características Inclusive, a armadura dele, o equipamento lembra bastante Tudo menos o tridente Tá, eu tenho alguma ação pra fazer quando ele me segura antes de qualquer coisa ou não? O que você quer fazer? Depende Eu quero ter uma ação Qual que é a ação? A minha ação é pegar o... Pegar a água benta com a minha mão e explodir na cara desse filho da puta Caraca Cara, você pega a água benta... Quem gostou do seu inventário aí com a sua mão livre enquanto ele está segurando Você vê que quanto mais você tenta se afastar dele pra pegar a água benta ali Ele vai apertando o seu braço cada vez mais forte Você vai sentindo ele abaçando você, velho Leandro, eu quero dar uma martelada no pulso do bicho aí Enquanto o cara está pegando a água benta? Pode ser, tipo assim, em algum momento que eu vejo ele apertando Tipo, ele está me apertando enquanto eu me movo Eu estou sentindo alguma coisa onde ele está apertando? Só a força dele te apertando É muito forte Cara, é forte Mas só pra ver a ordem que vocês vão fazer essas coisas então Vamos fazer a iniciativa de leves aí, vai Caraca, mas só a iniciativa com a iniciativa A iniciativa com a iniciativa É só vocês ganham três turnos aí, fácil, sem fazer nada Eu estava falando porque é o meu turno Tipo, o cara me agarrou, qual é a tua reação? Aí iniciativa, entendeu? Ou, sei lá Caralho Deixa eu anotar aqui É o Leandro na frente Eu já tomei no fio foco Calma, vai piorar Já que tem que rolar a iniciativa agora Eu não vou mais amartelado não Eu vou sair correndo porque eu quero me salvar Só tenho um problema, Nicholas O engarrafamento na porta Ah cara, se sou grande eu posso perceber 9... 24... Acho que minha iniciativa é no rolo, cara Acho que não mesmo Fiquei cinquenta vezes aqui Ah, e só pra mostrar também pra quem for ver depois Os símbolos que estavam aí no desenho Mais um dos itens, tá aí na tela agora Depois eu já apago aí Só pra dar tempo da galera ler se quiser ver Na tela? Na tela da minha live Mas deixei no rolo também, se você quiser ver Tá na parte de imagens aí Tá como artefatos de Tarome Já sabia o nome do Amon Tem que dar uma lá pro celular aqui Ah, eu não achei aqui Aparece aí Sabe onde aparece a sua ficha? Tem aí um... Relíquias de Tarome Lá pra cima Lá em imagens, em cima de NPCs Ah, tá Ele tem essa... Esse punho cerrado? Do que que você tá falando? Tem um punho cerrado ali É, a descrição melhor eu coloquei na... Na parte do texto ali, tá A imagem é só que eu achei perto Ah, o cinto de culpação, aham Entendi Uma coroa Ah, o Kirei rolou, peraí Ah, o símbolo é uma junção dos três itens Do cinto, do credente e da coroa Kirei tirou 26 Nem acredito Então vamos fazer a ordem das ações aqui De acordo com o que saiu aqui agora A partir do momento que O Cartoon aqui ficou com o braço agarrado Então Boris, você vê aí o Cartoon aqui lá É... Tentando fechar rapidamente O jacopho que ele abriu E a criatura agarrando o braço dele ali Só que a estátua do celular que você empurrou Ela começa a se mexer no chão Tentando se levantar já Vou atrasar o turno Fica preparado Ah, inclusive deixa eu fazer do monge Que eu esqueci de rolar dele Esqueci que ele estava ali O monge vai salvar a gente, se for Ou não Disse ele, após tomar uma mega iniciativa ruim Ah, não foi ruim não Ah, foi melhor do que a sua 14 Melhor que a minha? Mas eu que eu rolei dele Não, no Helden Ah, mas a Miniciativa é uma porcaria Ok, então Boris vai adiar o turno Para depois de quem? Ah, depois do Helden Kirei, você vê a mesma cena Você está um pouco para trás do Sarkovic Estava olhando de longe Que foram do lado, o Nallen de um lado E o Cartoon aqui do outro Você está mais ou menos no meio da sala Com quatro estátuas em volta de você E o cara ali Que aparentemente acordou Agora eu imagino que As estátuas não tinham Nem a mágica continuada Não, mas agora você vê que Elas estão brilhando com olhos igual a ele Isso Eu olho para a minha cartanha Não olho para uma estátua feita de pedra Esses bichos são feitos de pedra? Sim Cara, eles são praticamente estátuas andantes Você consegue ver Isso é um problema Não para quem tem martelo ou picareta É, exatamente Vou estar conjurando arma mágica Que vai ser a normal Mais um Mas vou gastar um pêndio lá Para botar tomo elétrico Fiquei duas vezes sem querer E vou andar para Flanquear com o Boris Com o Boris? Sim Tá O bicho está no chão Que você está do lado aí agora Então você tem vantagem Ah, flanquear em qualquer lugar Boa E agora não dá para atacar Que eu usei a Samu Paran Para incluir a espada com magia Ok Então o Kirei Encantou sua arma com o Relâmpago? Sim Tá Nalen, você Está aí do lado Vendo o Karporex na garrafa Agora você pode dar martelado Ou o que aconteceu que você rolou aqui? A martelada Ela é ação padrão, né? Sim Tá, martelada Pode pensar ali Que eu já fiz o teste pensando nisso Pode ser tirado mesmo? 23 20 barra 3 20 e 3 20 de dano Rolagem Outro 3 depois 20 de acerto E 3 de dano 20 Você veio de 3 Cara, quando você vai Você vai tentar bater o quê? Então, eu vou tomar cuidado Para não acertar a mão Eu não quero estar na mão Porque eu devo acertar o braço Do jacaré aí Então eu quero pegar mais próximo Para tentar tirar Então o pulso do bicho Entendeu? Cara, você bate no braço dele Mesmo apesar de ele parecer Uma criatura que está vulnerável Pela aparência dele Por isso só Quando você bate, cara Parece que o seu golpe Nem machucou ele Ele só vira o olhar dele Por meio segundo para você Assim Você sente que o olhar Fuminante Para detenir você E ele volta A começar Tipo Meio que mexer o corpo inteiro Assim Para sair do seu arco E eu me enxergo Então eu vou fazer Minha armadura Tá Agora é o monge O monge Ele grita para você Dá licença Dá licença Aí ele passa aqui Na verdade eu vou vir até aqui Vou pegar o cara no chão Vamos lá Bom, o monge Deixa eu botar os outros Bicho aqui no token Mais fácil para mim Peraí Ai, que sofrimento Zang Que sofrimento Calma, galera Calma Você está vendo Na live do Helri? Estava lá Na live do Helri Enfim Até aqui Olha Aqui É tirar um seguidor meu Foda Seguidor? Não Tá bom Vamos bater lá Monge Agora vai Primeiro vou dar Ataque normal Tocadão Putz Já começou bem Então vamos soltar aqui Cadê, cadê, cadê Cadê Esse daí Aqui é a seada Consagrada Ok Beleza Cara, o monge Ele desfere o primeiro soco Acabar não conseguindo passar Ali da Do construto No segundo Ele tenta fazer uma postura melhor De corpo Gira mais o corpo Na hora do soco Ele soca ali Tipo fazendo um Meio que é a posição de super herói Sabe No chão Dá um bicho Ele soca Paf E voou umas cascas De estátua De cima dele E agora é Os monstros Vamos lá Bom, isso aqui vai tentar levantar Então o Kirei e o monge Têm um ataque Tem ataque O proximidade aqui Pô, levanta Ele tá tentando levantar Pô, por meio Tem imperdoável Não, eu sou imperdoável Não Não é grave É só você fazer o que você quer rolar E considerar mais 5 No ataque No caso Mais 7 Tá flanqueando Caraca, muitos segundos Já tá fechando tudo da hora Vou deixar aqui Abre, bicho Vai ser isso aqui Tá rolando Ok 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 Tira três pênia aqui Beleza Então o monge dá mais um soco Ele voa umas laças Passa a espada corta Com o relâmpago Furando a pele Estátua da criatura Arrancando um pedaço dela Também no chão Mas ainda assim Ele levanta Aquele movimento De coisa Rígida Se mexendo Ele analisa Aos arredores Ele olha pra você E ele puxa As duas Meu, os movimentos dele São todos Praticamente bem duros Tinha aquela Porta bem velha Quando mexe Ranji Ele vai destravando Os braços Pega as duas cimitarras Dele E ele faz em você Um corte Em X Rosteando dois ataques Acho que não acertou Nenhum dos dois Não pega nenhum Quanto você está associando Peraí 19 Ok Cara Quando você vê que O bicho te bate Parece que ele não te acertou Mas Ainda assim Ele te acertou O golpe No último momento Você acha que esquivou Ele muda a postura De combate No último momento E o X dele vira um golpe De baixo pra cima Com as duas cimitarras Joga pra cima E te acerta Acho que tem os dois Deixa eu confirmar um negócio É Você toma os Dois daninhos aí O primeiro na verdade É onze O segundo é doze Tá Você toma dois cortes aí De veras De veras Esse daqui vai tentar levantar também Vai tomar o suco do monge 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 Ok Corradão Cara Esse aqui O monge Vai tentar bater no cara Ele dá um soco Só que a mão dele Trava Não consegue atravessar O golpe Não acontece nada Esse daqui de trás Um desses aqui Vira pra você Na Allen Mais uma vez Ele também faz a mesma coisa Ele pega os cimitarras dele Dá dois golpes Dão dois cortes Pra cima Lembrando que Tá com Bônus Então o segundo ataque É trinta O primeiro é vinte e dois Trinta? Caralho Nossa Acertou Cara Então o primeiro golpe vem Vai se imitar Tum Você acaba bloqueando O segundo ele pega assim Tum E você passa na sua guarda E você finalmente sente um golpe Nas suas costas aí Onze menos quatro Cartor aqui Você também Você vê a statu Atrás de você Toda se tramilicando toda E ela dá duas cimitarras A você A primeira E a segunda Ai Tá E depois todos os statu Se mexem O O rei Finalmente ele se levanta E fala Sim meus lacaios E matem Todas essas criaturas Que ousam Perturbar o meu descanso Ninguém invade A tumba De um dos três monarcas E sai vivo daqui E ele começa a se levantar Da tumba Cara Eu só falo rapidão Cara Se eu incomodar A gente sai rapidão É só A gente deixa você dormir Deviam ter perçado nisso Antes de ter interrompido Meu descanso Cara Não tinha Era uma placa ali Falando que você tá dormindo Argumentos contra um Literalmente uma estátua Proibindo você de entrar Mas tá tudo bem Mas tava escrito Eu acho que tava escrito Eu vou deixar você e o Cartor Fazer um ataque De oportunidade Quando ele tem que sair da tumba Eu? Vocês dois Tá Deixa eu colocar os status dele também Que eu não coloquei Eu só posso bater como ataque de oportunidade Só bater mesmo Você quer fazer o que? Cara Eu tô querendo muito Tentar agarrar esse cara aí É uma ação de ataque de ataque É Se vai gastar ação de ataque Fazer agarrar Ah não Tá É Porque vai ser na minha ação De ataque daí Né Uhum Então eu vou tentar Dar uma paulada nele Com o bordão Ele tá me segurando ainda? Sim Tá te segurando E ele saindo tipo Aqui pra cá de você Aqui ó Tá Eu tento Bater nele Cara Você dá a bordoada nele Ele finalmente Larga sua mão Na hora que você vai dar a bordoada Ele segura o escudo Que tá dentro do Cartor Apófago E dá uma escudada No seu atacado Assim Pra bloquear seu ataque Ele sai pra cá Pra cá de você E ele fala Você Que ousou abrir o meu sarcófago Sinta Vai sentir agora A fúria Das três relíquias Sinta a fúria Do tridente de Tarome Que lindo Ele pega o tridente dele E te dá uma estocada Caralho Cara O tridente vem Perfura seu abdômen E puxa Começa a escorrer o melado Aí de você Porra Lacaios Não permita Que nenhum deles Saia vivo Desse lugar E agora É Você Cartor É Depois disso tudo Aí Acho que eu Fudeu Calma que tudo pode piorar Tem um réplica Loss pra mentir Existe alguma coisa De combate Na defensiva Zang No sistema Acho que tem Existe Eu só não lembro O que é Peraí Toma menos de 2 na taia E ganha mais de 2 na célula Alguma coisa Mas é talento É talento? Estou procurando Talento Acho que é poder geral Combate defensivo Quando usa a ação Atacar Você pode usar esse poder Se fizer isso Até seu próximo turno Sofre menos 2 Todos os testes de ataque Mas recebe mais 5 na defesa Pré-requisito 213 Então Talento Nunca saberei Nunca saberei Parece que eu não sou Inteligente de subsídio Pra poder lutar Na defensiva Aparentemente não Tomar poção Gerar ataque de oportunidade? Não Que eu lembro Eu tinha mandado aquela tabelinha Deixa eu checar Pra gente ver se toma ou não Faz muito tempo Que eu mandei esse aqui Ahn Tá Eu acho que como poção É um negócio rápido Eu não vou considerar que toma Mas se fosse balsam Que você tem que passar No seu corpo Não é só glu Aí você tomaria Então poção Eu vou deixar passar Se eu usar um desengage Aqui Não tem como usar Você pode usar Mas você não vai conseguir Pra muito longe Eu tô usando Armadura pesada 1, 2, 3 Para, se eu ficar aqui Eu vou morrer 1, 2, 3 4 A única escapatória É a morte Os desengage São quantos pedados? Você vai gastar As suas voções Pra fazer movimento Basicamente 1, 2, 3 4, 5 O Zang Eu tô ouvindo o desespero Do pessoal Eu tô ouvindo o desespero Do pessoal Cara Você tá ouvindo o som de combate Intenso Você viu o Boris Ser levantado Na sua frente Você escutou Provavelmente o Cartor Gritando Depois que ele tomou o ataque Primeiro golpe A gente foi A A A A A A A A A Os cortes Ele com o Nali Também Que o Nali Não costuma fazer muito Som de Tá tomando porrada O Boris Na sua frente Também Que isso O cara Matou um boss Pronto Ganhamos 1, 2, 3 3 4 Cara Eu consegui chegar até aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 Mas Você não tá com a armadura pesada Também? Tô E qual é a Armadura pesada São 6 metros Então você pode andar 3 quadrados 6 metros é o normal Se você tá de armadura pesada Você tá metade disso Mas ele Ele vai gastar Todo o turno Pra fazer isso Ele tá usando pra dar desengage Na verdade É Então Mas assim Como você usou Desengage Você não pode fazer uma ação completa Pra jogar um atletismo E andar o número de dados Ah Eu não sei Eu tô pensando que Eu tenho 6 quadrados Pra poder andar Pra você andar bastante Você tem que jogar um atletismo E aí o atletismo Ah Mas o desengage Me dá quantos parados Eu quero saber quantos parados Eu consigo fazer 1 2 3 4 6 Normalmente Não Mas você tá com a armadura pesada Armadura pesada Corta pela metade Então é só 3 Que você consegue Entendeu? Ah O desengage O desengage Você basicamente Fica parado E você só pode agora Fazer uma saída de movimento Sem tomar ataca de oportunidade Entendeu? Hum Entendi Só pra você se realocar No campo de batalha Exato Então até aí É que você tá aqui né Você tava aqui Você tava aqui ó 1, 2, 3 Você consegue chegar aqui Ok? É aí dá A Deca gritou alguma coisa O que ela falou? Eu disse Vem pra perto de mim Eu sou uma grávida Correndo Enfim Agora é a Deca É meu turno Que eu atrasei Oi Ah esse aqui depois da Deca? Atrás do Hellen Ah então agora é o Boris Vou jogar a marca da presença Da minha frente Tá E já que ele tá no corpo a corpo Beleza Cara você dá um tirambaço Com a mosquete ali na peito do bicho Você explode o construto dele Em pedacinhos Ele cai bem Quase Quase não Ele cai literalmente duro No chão Assim Pra trás E esse shabit está eliminado Isso foi mais fácil Do que eu esperava E eu recupero meu peito Você deu uma puta De uma porrada no cara E agora Eu não sei se é a Deca Eu não quero Tá Eu me aproximo Pra de trás do Boris E Zang O monstro gritou Certo Ele falou Ah tumba de fulano de tal Ele não chega a gritar Ele tá tipo fazendo Aquele discurso alto Sabe Ah mas Eu escutei? Sim É um lugar fechado Então ecoa bem Ah Então eu posso chegar à conclusão Que é um morto vivo Que tá ali Sim Só de olhar pra ele Você consegue identificar Que é um morto vivo Na hora que a Deca vê Que é um morto vivo Ela não Em vez de rezar Em vez de pensar Não sei o que A postura dela muda É Vocês não entendem O motivo disso E ela meio que mexe as mãos E Diferente do que acontecia Normalmente uma luz dourada Vocês veem Uma luz azul Se envolvendo nas mãos dela E ela casta Duas magias Ao mesmo tempo Junto com o Turibo Pra adicionar aqui Onde eu castar a magia Na primeira magia Ela dá consagrar Exatamente aonde o cartão que tá Ela dá o consagrar com mais um Vou depois computar todas as coisas Tá Dá o consagrar com mais um Consagrar com mais um Faz com que Mortos vivos na área Sofram menos dois Em teste E defesa Ok E em subsequência a isso Ela casta É Bração Normal No frigir dos ovos Significando o que que acontece Os inimigos Que forem mortos vivos E menos quatro Em teste Os que não são mortos vivos Tem menos dois E O pessoal tá recebendo Mais dois Em teste Nos normais E mais quatro Pra bater no morto vivo Porque em regra Como ele tem menos dois Acaba que é como se fosse um ataque Pra ele Beleza Cara você conjura o consagrar no chão ali Pegando praticamente a sala toda Quando o O rei ali ele vê Esse efeito no chão Ele olha pra você assim Que ele tá vindo da onde tá vindo Praticamente a energia né Ele fala Você Você invade meu reino Meu descanso E ainda ousa profanar Esse solo sagrado É muita ousadia sua Fique tranquilo Você será o primeiro Se você se diz um monarca Deveria pelo menos entender a situação Invasores Entendi muito bem a situação E agora é O Boris Se não for adiar o turno de novo Vou Recarregar O mosquete Eu procurei nada né Não Ele só jogou O consagrar no chão E qual que foi o outro? Oração Oração Recarreguei o mosquete Com a Movimento O O resto dessa estátua Ela está no caminho Nessa Estou com o visual livre Sim, ela caiu aí no chão Está atrapalhando A visão dessa Não Porque ela está deitada Ah, então Vou só preparar Já preparado Já que o cara ameaçou A criança que está atrás Vou ficar esperando Eu tenho que falar Eu tenho que falar para ele O próximo que ameaçou a criança Morreu Aí ele te fala Mas eu já estou morto É verdade Mas aí eu sento com ele E falo Mas você é um morto vivo Ou vivo morto vivo Eu sou um vivo morto vivo E se você morrer Eu vou bater um papo com ele Calma Nobre para nobre Vamos aí A pedrinha O que você fez Bora? Desculpa que eu não Eu Recarreguei Fiquei preparado Tá Eu vou andar até o boss Que é a minha sua criança Tá Entrar antes de ataque Vou usar concentração de combate Antes de atacar Então vou gastar mais um pen Ainda normal O guarda dos ataques Pega o melhor Vou andar aqui Primeiro Mais dois aí Beleza É o primeiro ataque Que é considerável Fechou Espera aí Espada Liga Vai muito pen Isso Não vale a pena Beleza Você chega E dá um porradão No bicho Machuca ele Aparentemente Muito bem Você passa pela guarda Sem muita dificuldade Ele dá um Grunido assim Meio que Rasgando a garganta Fazer o que vocês A tumba falam Tipo Mas ele ainda está Com vontade de lutar Nalen Você Eu tô falando Mutado aqui É Eu posso ter Eu posso dar um ataque extra Do cara aí Por tanto que ele ficou falando Aí De profanagem O que é Quando a gente Fica falando No meio do turno Assim Se manda o pessoal Atacar Só pra saber Não Perdeu o total Cara Você vai jogar um martelado Você vai jogar um martelo de Thor Nele Você bateu em quem Não entendi Voltei Eu ia atacar o cara Que mais perto Que tá do meu lado A estátua Isso Cara Você tenta dar uma martelada Na estátua Você vê que ela nem se esforça Nem pra bloquear seu golpe Você bate Se o martelo não passa Da guarda dela Ela só solta um rugido De crocodilo Pra você fazer Aquele Trimilhada na garganta Que o crocodilo faz Não sei o que fazer É parecido Se é crocodilo Eu quero tentar entender O que ela falou Ela falou fraco Ok Não Mas só eu entendi Agora É o monge Cara O monge já vim pra cá Ele vai Cadê 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 Monge Vou tentar aplicar Shibaraya Aqui Rasteira Monge Tenta bater na rasteira Pra derrubar o bicho Mais uma vez Se não deu certo No primeiro Quando ele erra Esse golpe Eu vejo Que ele não tá Muito bom Eu falo A gente precisa Que você derrube Esse cara Eu uso O Inspirar Confiança Pra ele não jogar Esse golpe Aí você vê Que quando ele bate O primeiro Ele gira Colta a perna Bate de novo É Aí fodeu E mais uma vez Você não precisa Derrubar Esse força Que você derrubar Agora São os monstrinhos Vamos lá É triste Quando os dados Não ajudam É foda Deixa eu ver O negócio aqui Pra ver se Eu vou fazer Certo Aham Tá Ok Peraí rapidão Ixi Ele vai Ligar o Cheat Pessoal Vai ligar O bicho Quando chega Quando chega na vez Dos bichos A primeira coisa Que acontece Vocês veem Que o O Monarca Ele Meio que Usa até a mão do escudo Pra segurar Com as duas mãos E ele fala Você Não pode Invadir a minha terra E achar Que pode Trazer Seus Deuses Acima dos Meus E ele bate No chão E cara Toda sua aura De consagrar Começa a se tornar Uma aura Negra Você vê Que ela vai A escuridão Engolindo Sua luz E ele profana O solo inteiro O suporte Já não faz Nada E ainda Com a outra Mão esquerda Ele levanta A mão do escudo De lado Ele começa A aparecer Na mão dele Uma caveira E ele joga Em você Aí Deca Aí atrás De onde você está Deixa eu ver Se dá Mais perto Ele vai acertar O Boris Até que está Subcobertura Atrás de uma parede Então Boris Você vê Na mão Do rei da tumba Um crânio Se formando E ele arremessa Em você Esse crânio O crânio Ele vem para cima De você Dã risada Tipo E você vê Voando para você Um crânio voador De Vladislav Faz para mim Um teste De fortitude Aí Pelo amor de Deus Pássaro Pelo bem Da sua vida Ok Boris Você vai tomar Não Desculpa Não vai não Vou tentar Rejogar Isso daí Ele vai tomar Mesmo assim Mas eu vou Não sei se 14 É o suficiente Só reduz A medaia Do teste Lembrando Que o Boris Eu quero que ele rejogue Vou ficar sem PM Nessa merda Já Para mim Boris tem mais dois Tá Um Só do oração Profanar Não ignora oração Profanar Não tira oração Mas tá bom Não tira Só anula Consagrar 2 PM Para somar Mais um No teste Tá Então você está Com mais três Tanto que Toma de dano Essa merda Caceta Mais três Vai Vinte e dois Vinte e dois É Você não passou Infelizmente Boris É E tem Mais dois Da deck Mais três Não é Mais dois Mais dois Mais um Mais um dele Mais três Então Boris Você vê Vendo aquele crânio Para cima de você A sala já está tomada Pelas trevas Praticamente O crânio vem Ele baixa no seu peito Com tudo E cara Você de cara Já vai tomar Aqui Lembrando que a sala Está profanada Então vai doer mais Dando no máximo Dobrado Como está no livro Atualmente Boris Você toma Quarenta e seis De dano O crânio explode No seu peito E você fica Com a condição De Cadê Envenenado Alguma coisa Tem uma Que está escrita Abalado É Abalado Então você fica Abalado Abalado Para o time De regra Você fica Com menos dois Testes de perícia Se você ficar Abalado Novamente Você fica Apavorado Aí você tem que Sai correndo Quanto A gente dá Quarenta e seis Nossa Suban Ainda bem Que não foi um toque Vampirica Inclusive Peraí Que eu acho Que o efeito Tem área Só o dano Que é singular É Tudo Alves Que tiverem Então Essa Uma Deixar Abalado É É É isso aí Memo O dano É um só Mas a área Pega Um raio de três metros Caralho Joguei no Boris Deca Faz pra mim Touch Fortitude Também Mori Passa Melhor Você não toma o dano Você slamou Efeito Se você não passar Mori Chapa Melhor Direto Menos Quinze Menos Quinze Caralho Nossa Bom Depois 24 Num turno E um Quarenta e seis Até eu morria É Amigas Então vocês Vem Depois do crânio Explodir No corpo Do Boris E as trevas Se desvalecerem Ali de volta Depois que explode O corpo do Boris Apaga Cara Ele cai tão duro Quanto a estátua No chão E Deca Você Não só por ter visto Seu amigo Literalmente Morrer Na sua frente Literalmente morrer E Você não ter passado No teste Você fica Abalada Com a situação Não só por você Não ter passado No teste Mas Por tudo que está Acontecendo agora Em volta Ver um companheiro Na sua frente Cair E o crânio Dando risada Enquanto acerta O seu companheiro Para fora do combate Por hora Eu acho que Não seria Quarenta e seis De dano É o dobro Então É duas vezes os dados Não o resultado Ele está usando Ele está usando o livro Atual Ele está usando o livro Atual Ele está usando o livro Atual Ele está usando o livro Dando dobrado Eu rolo o dano Da magia E dobro o dano Tipo O atual Ele está falando Do antigo Ele está falando Do quatro Então No último Que saiu Era dano máximo Então Eu não estou usando O último Que saiu O uso Esse tempo Para criar Nova ficha Cara Faz igual eu Não preciso Que eu não fiz Cara Relaxa Ok Agora Então É Pum Pum Sou eu Não Eu não fiz Ação dos carinhas Aqui Calma Peraí Foi o Boris Não Ah não É verdade Agora Vou fazer ação Das estátuas Primeiro Está aqui No Nallen Mais duas Cimitarras Ok Nallen Primeiro Ataque Não consegue Passar De você O segundo Ele está Com menos Dois Mais Três Então Ele está Com mais Um Então Trinta e Uma Passa Não O Trinta e Já passa Beleza Então Cara Primeiro Ataque Mesma coisa Consegue Bloquear Mas O bicho É muito Rápido O segundo Ataque Te pega De surpresa E você Toma Dezenove De dano Ok Não Quinze Tá É Se você tiver De redução Você reduz Aí Menos Dois Também Menos Dois Também Então Dezessete Reduz Com essa Redução Ah O Outro Já Estava Com isso Não Né Que foi Na primeira Ainda Não Tinha Feito Isso Não Primeira Rodada Não Só Na Mas Ainda Ela Chega No Kirei Com Aquela Boca De Jacaré E Da Um Mordendo Você Com 10 De Dano É Só Tava Fá 28 Ou Só Esse Aqui Vai Bater No Monge Também Vai Dar Um Nha Ok Monge Toma Uma Mordescada Tentar Que Cabe De Cachorro Menos Dois Deus Vem Que Dano Ah É Verdade Toma O Operador Vem Salvar Caso Que 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 Beleza Agora É O Cartor É Qual Que É A Condição De De Caído Zang O Que 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 Caído Caído Menos 5 Na Fá É E Se Ele Se Levantar Ataque De Oportunidade Isso Caído Aqui Aqui Caído Menos 5 Ataque Corpo A Corpo Deslocamento 1,5 Mestre Você Pode Rastejar Menos 5 Na Defesa Corpo A Corpo Mais 5 Atac A Distância Tá Eu Vou Usar Ataque Pesado Para Tentar Derrubar Ele O Rei Ou Esse Aqui Tá Eu Vou Usar Quero Usar Dois Pontos De Orgulho Beleza E Eu Acredito Dezessete Dois Pontos Orgulho São Mais Quatro Mais Dois Da Deca E Mais Dois De Flanquear Mais Oito Três Vinte Cinco Tá Deixa Fazer O Oposto Aqui Ok Menos Dois Dele Vinte Seis Cara Você Bate Nele Ali Você Até Consegue Machucar Ele Agora Fazer A Manobra Pra Derrubar A Criatura Você Vê Que Ele Consegue Se Bloquear A Sua Lança Contra A Dente Dele Assim Para Impedir Sua Manobra Depois Você Tenta Fazer Essa Outra Para Derrubar Ele Eu Quando Ataco Vim Pra Cá Tá Deixa Subtrair A Vida Beleza Agora Deca Você Eu Grito Quantos De vocês Estão Muito Feridos E Agora Eu Quero Ser Sincero Que Tô Com Rarranã Na Barriga Eu Tô Sem Uma Mão Então Cara Eu Assim Eu Tô Assim É A Primeira Vez Que Você Me Vê Um Pouco Mais Machucado Mas Eu Tô Super Machucado Pensa Que Eu Tô De pé Ainda Sabe Pode De Boa Eu Tô Machucado Mas Eu Estou Pimposo Então Estou Na Classe Ali Como Um Bom Nobre É Vou Gastar Símbolo Sagrado De mana Vou Fazer Novamente Aquilo Que Eu Fiz Do Acelerar Magia E O Turíbulo E Eu Vou Dizer Muito Engraçado Devoto Do Mar Agora Devoto Das Trevas E Eu Taco O Consagrado De novo Com Mais Um Vai Ficar Sua E Eu Vou Curar O Cartor Aqui Glória Deus Fazer Os Cálculos Porque Glória Deus É É A cura Máxima Então É 16 18 Se Você Não Aumentar Mais Dados Eu Vê Ali É Com Símbolo A Distância Dá Pra Eu Curar É Porque O Cartor Que O Foi Pra Longe Poder Invert Alcance Alcance Você tem Porque a sala Não é tão grande É A sala Tem tipo A gente Tão lutando Tem 3 7,5 De largura Eu Estou Estou A 7,5 De Você É Porque Tipo Assim Seria Mais Fácil Pra Mim Estivesse Perto De Mim Porque Eu Curar Felimentos É Uma G Detox Você Pode Chegar Perto Se Tá Então Tirando Símbolo Sagrado Dá Pra Fazer O O Com Toque Com Toque Eu Consigo Gastar Vamos Lá Então Você Vai Ficar Do lado Do Cartor É Dois Da Mana Do Consagrar Mais Quatro Do Aceleração De Magia Vai Seis Então Eu Posso Gastar Dois De Mana É Tando Perto Dele Dois De Mana Tando Perto Dele É Com Toque Pode Ser Até 4 D8 Que Tá Anotado Aqui Então Eu Curo Insta 4 D8 Mais 4 O Cartor Aqui Tá A gente Coloquei Do lado Dele Aqui Atrás Do Que Tu Entendeu O Cálculo Que Eu Fiz Acho Que Sim Manda Bala 8 Total 4 D8 Mais 4 Meu Deus 36 De Vida Isso Mesmo E Voltou O Efeito Disso Aqui Beleza Peraí Ele Croquei Todo Mundo Cartor Calma Meu Deus Com Essa Vida Agora Eu Vou Abraçar Esse Cara Você Abraçar Deca Por Ter Savado Sua Vida Vocês Sabem Que Quando Fico Puto Eu Abraço Os Caras Não Faz Muito Sentido Mas Ok Mas Não Deixa De Ser Verdade Bom Boris Você No momento Está Naquele Plano De Almas Que Você Já Viu É Da Vida Outra Caverna Não Não Tá Então Pela Primeira Vez Você Está Tendo A Visão Que O Sully Teve Naquela Época Que É Você Ver As Almas Dentro As Estátuas Lutando E Dentro Aqui Do Rei Da Tomba Também Aquela Plano Espectral Dentro Das Que Ele Está Enfrentando Você Está Flutuando Também Sendo Uma Das Almas Ok Agora Então É O Kirei Vamos Lá Atacar Essa criatura Terrível Aqui Deixa O amigo Pálido Caindo No Chão Lembra Os Bof Que Tem Que Vocês Estão Ganhando Tá É Complicado Não Precisa Lembrar A boca Não Ela Tira O Crítico Relaxo Não Mas No Crítico Ali Em vez De ser 36 Então Tirariam 40 De Dano Do Bicho Se ele Estiver Batendo No No Vizão Tem Um Dado Que Tá Viciado Tira Um No Dano Beleza Queria Você Tirar Um No Dano Por Que Tem Um Dado Eu Tá Viciado Toda Hora Que Esse Crítico Só Tira Um Bom Queria Você Dá Um Porradão No Bicho Provavelmente Por Vingança Do Que Aconteceu Com Boris Agora Dá Um Golpe Certeiro O Cara Tenta Bloquear Com Escuro Dele Mas Você Acaba Quase Derrubando Do Seu Golpe E Passa Dando Um Corte Severo No Ombro Do Rei Da Tumbo Ele Comece Ficar Mais Puto Pra Cima De Vocês Vai Apagar Criatura Maldita E Agora É O Nalen Cara Eu Eu Vou Entrar Em Fúria Mas A Fúria Básica Aqui Fúria Básica Cê Viu né Borio Isso Não vale A Fúria Máxima Morreu Um Morreu Um E Ele Vai Dar Uma Fúria Básica Não É Por causa Que a outra Fúria Não A Já Gasta Muita Manda Pra Pouco Buff Cê Viu né Borio Isso Não vale A pena Você Não vale A pena Pô Não Qual que é a Pouco Mas não Tá Tão Tentando Um Pouco É Como se a sua vida Estivesse em jogo Não Já não Tá Mais Ficou Que Nalan Cê bate No Bichinho Mais uma Vez Cara Ele Dá O peito Aberto Pra Você E Só Começa A rugir De novo Pra Você Fazendo Fraco Mas Eu Acertei Ele Né Cara Você Acho que sim Ah Tá Você Acha Como assim Ele Ele Deixou Você Acertar Ele E Agora É O Monge Vamos Monge Não Não Ele Largou Monge Pra se Foder Mano Ele Tá Matando Boss É Pira Idade Aqui Deixa Vê O que Eu Posso Fazer Aqui Eu Já Vou Gastar Meus Ponto Irmana De novo Calma Cara Se Confira Se Confiar Você Sabe Daqui Uns Cinco As Vou Sair Tá Aí Eu Vou Dar Essa Pausa Que Eu Volto Tá Vamos Lá Monge Quanto Que O Bônus Que Eu To Mesmo Mais Quatro Se Você Tá Batendo Na Pedra Né Mais Dois Mais Dois Beleza É Suficiente Cara O Monge Dá Uma Rasteira Ali Aprendendo Com As Últimas Duas Falhas Dele Ele Derruba A Estátua No Chão Ali Puff Aí Fala Agora Sim E Aí Começa A Carregada Do Soco Do Henrique É Carregada Pro Soco E Começa A dar Um Soco Dois Socos Caralho Caralho Mais 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 Quatro Socos E Acertou De novo Deixa eu ver quanto de vida que tem aqui Peraí Deixa eu só Peraí 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 Cara Quando derruba O Monge Pode dar um Mando E Porrada No Maluco É Tipo Assim É Do Lutado Lutador Tem uma Habilidade Chamada Trocação Se ele acertar O primeiro Soco Ele pode Ficar Dando Soco Até Errar 24 40 De dano Até agora Sim E aí Parou Cara Você vê que ele começa a socar o bicho Vai Tá 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 Chega um pouco que a mão dele Ele tá praticamente sangrando Não Não Ele tá Ele tá chorando Peraí Essa é uma bonita Narração Desculpa Eu não tenho o que fazer Eu falei que já ia usar Cara Tá desesperado Me perdoa Me perdoa Só que ele Então O que ele pode fazer Ele pode estar sangrando na mão Só que daí eu começo a Como eu tenho essa habilidade aqui De pão em circo Eu sei como é que funciona Tá ligado Eu sei que quando eu tenho alguém Que tá aqui também Cadê Aqui ó Cadê o bagulho aqui Calma aí Que eu vou achar Torcida ó Eu sei como é que funciona Esse bagulho Cara Eu começo a vibrar junto com ele E eu uso ali o Inspirar Confiança Pra ele rejogar esse palpite O gata torcida Aí ele vai lá E muda a mão No último momento Assim Aaaaaaah Gata É Rapidão A torcida A pessoa tem que parar De fazer tudo Não Eu só interpretei É só o meme Eu sei como é que funciona Entendeu Ele vai lá e dá mais um Com a mão sangrando agora E a estátua explode No chão A porra Caralho Cara É um momento anime Cara Você vê que ele levanta Tipo a mão dele Tá quase em carne viva De socar a pele Tá ligado Então Vou dar um saldado E agora É Cadê 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 Cara Eu senti a frustração Do Zang Narrando E eu interrompendo Pô Ia fazer mó bolita Na narração Ah cara Aí tá bom né Tá Agora os bichinhos Nalin Esse daí vai te dar Mais duas cimitarras Primeira não acertou Segunda Segunda Quanto que ele tá Menos quatro É Manda aí Que eu souber Menos dois É dano Menos quatro É acerto Menos quatro É morto vivo Se o morto vivo For bater É menos quatro Ah Então Ele é construto Menos dois Então Menos dois Vai dar Vinte e sete Mais três Do inspirar Ah Que mais foder É O segundo pegou você Inalém Mesma coisa Primeiro golpe Você sempre consegue bloquear o primeiro Mas no segundo Você ainda não tá pegando a manha E Puff Passando a sua guarda Mais uma vez Eu quero também rir na cara dele Porque eu dei cinco de dano Naquela hora Deu cinco de dano agora Então Eu já tô achando ele meio fraquinho também Cara mas olha pro corpo dele Ele tá tipo zero machucado Ah cara Foda-se eu não meio com isso Ok Agora Esse daqui Morreu Esse daqui agora Vai bater no cara que bateu nele Cartorac Vai tomar uma mordida de jacaré Que você gosta de morder os outros Toma de volta Errou Ele vem dar um Em você Mas já tá acostumado Afinal você faz direto E precisa esquivar do ataque Boa Cara O rei da tumba Vocês veem que Ele pega ali O tridente dele Ele começa a meio que dar uma girada Assim no arco do tridente dele E ele meio que Ele faz uma manobra muito louca Muito louca Muito louca Ele gira o tridente de um jeito Ele acaba tentando acertar vocês todos Que estão na frente dele ao mesmo tempo Ele solta um Tornado da dor Deer tridente No caso Ele está com menos Quatro Ufa Errou Não, menos quatro Menos dois Porque ele tá flanqueando Então é menos dois 21 Ele faz isso deitadinho ainda Ele não caiu Lembra Senão eu não consegui derrubar ele Ah é verdade Desculpa Me perdoa Me perdoa 21 acertou alguém Não Os daqui Eu queria ir É só o quirei Na verdade Qual foi essa 21 Tá certo? 21 Arranco 20 Fiquei parado Com o turno E 22 Tá acertando Tá acertando Beleza Então cara Você vê ele tentando fazer esse movimento Aparentemente ele tava tentando ativar alguma propriedade mágica da arma ali Pra fazer esse golpe Mas pra você esquivar felizmente Evitando o pior aí pra seus companheiros e você E agora E agora é o kartorak É Eu tento de novo Agora que eu tenho uma visão um pouquinho melhor ali deles Em uma linha reta Sem me preocupar com o quirei Eu tento de novo usar aqui o ataque pesado É mas tem um bicho na sua frente Sim Sim Só que eu tava Eu tava muito preocupado Tentar acertar o quirei Aqui Por isso que não deu certo E agora eu vou usar 3 pontos de mana No orgulho Aumenta Não cara Eu tenho poucos pontos de mana Senão vocês vão começar a tirar erro crítico Eu não posso zoar na ração do zang A minha ideia é zoar na ração do zang É sempre isso Tá Eu tenho mais 4 da deca agora Se for bater no zumbi É só em morto-vivo É mais 2 então É muito bom Nossa Amei Tá Com seu bônus e a minha penalidade Você tem que derrubar né Cara Deixa eu pensar um negócio aqui Cobertura Ataco corpo a corpo E aí Porque tem um bicho na frente dele Cara Defenda a cobertura É Cobertura é um bicho na frente dele Pode ser Eu não sei O meu ataque ali zang De mais De 30 Ele tá dando 30 mais 12 Caraca Tá Mas só pra título de regra Como você tá atacando com o cara na frente de você Ele estaria com cobertura Porque além de você estar tentando bater Não é só uma estocada normal Você tá fazendo a manobra Então você precisa movimentar seu corpo De um jeito que Ainda vocês teriam uma penalidade de fazer No caso a penalidade de cobertura Seria o mais 5 na defesa do bicho Se você tá marigando aqui Com o cara atrás Esse aqui tá dando proteção pra ele Entendeu Mas só pra fazer essas manobras A manobra mais complicada Mas como você passou bastante Você conseguiu mesmo assim Uhum E o que você fez De regra Então todos Todos os bichos Quando ele tiver alguém na minha frente Vão ter cobertura de mim Quando eu tiver na sua frente É Quando eu tiver desse jeito aqui Porque eu costumo atacar bastante Sempre o último É nesse cenário aqui Sim É que eu não tava muito usando Essa bagulha de cobertura Mas tem que usar Mesmo que Caso seja um aliado também Sim Nossa Mas beleza Ok Você derrubou ou empurrou? Eu derrubei Beleza Então você consegue fazer a manobra de combate Bate nele Dando Dez No caso catorze Dando no caso catorze Dando catorze De dano no bicho E ele Apesar de tentar ele bloquear Só o golpe ali No último momento Você acaba achando uma Abertura do golpe dele E derruba a criatura ali Do chão Caída E agora é Cadê cadê Deca Oi gente rapidão Eu vou sair aqui Leandro Você que vai controlar aí Eu estou em fúria Então eu não posso pensar Que no caso É muito mais vantajoso Eu desengajar desse cara E ir pro meio ali Pros meus amigos baterem Já que eu não dou dano nenhum no cara Já que eu não posso pensar isso Eu só vou ficar batendo nele Depois que eu matar ele Eu vou só bater em qualquer outro Eu estou andando em distância normal Eu estou em fúria Então seis quadrados Eu estou em fúria Enfim Falou aí Daqui uma meia hora Eu volto Falou 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 Eu estou em fúria Eu estou em fúria Eu estou em fúria E bem cansado Por sinal Estou cansado Eu vou ter que me perdoe Mas o ferido até que vai Eu olho pra ele Agora sim Eu ativo o símbolo Pra poder não ficar tão pesado O curso Um demais E agora Eu uso Deixa eu só ver aqui Que eu não decorei ainda É, ninguém é obrigado a decorar isso Tipo Eu gasto 2PM E curo 5D8 mais 5 E como o consagrar ainda está em campo Ele cura 45 É, aí você só raconta Eu estou falando a matemática não 45, galera Beleza Você joga a cura nele lá E você vê que ele Está zerado de novo As primeiras eles fecham ali A mão dele está sangrando De volta ao estado normal dela Ele só ainda está um pouco cansado Porque pronto Ele gastou muito poder Para dar aquela sequência de golpe Mas Em questão de saúde Ele está bem Ok E encerro Porque Na verdade É porque O O Vícola fala hoje A gente tem mais Deixa eu olhar aqui Pelo Pela live Pela live Eu estou com medo Eu olho para vocês E pergunte Tipo Na verdade Nem sei o que eu pergunte Porque eu estou com medo Do cara Usado na bateria e crânio Que ele vai tentar me acertar E ferrar com todo mundo junto Ele vai ter Pena idade Estou falando Porque Não, mas é magia Magia não tem esse nome A G é teleguiado A G é teleguiado Que merda Vamos ver o que eu posso fazer aqui Ah sim Zang Uma dúvida A questão de magia Quando um spellcaster Está congelando uma magia Do lado De um corpo a corpo Ele toma ataque A oportunidade Bom Eu não estou fazendo isso Para nenhum de vocês Desde o começo da campanha A questão de magia Ah tá Então Não, estou só perguntando Deu ver aqui mesmo Pois Estou ok Eu vou ficar aqui Porque eu estou com medo de ir para a morte Porque tem também esse negócio de magia de concentração E tal Se você quer gastar magia durante o combate Você tem que fazer teste Só fazer isso Ninguém vai querer jogar de maga É E ficar foda Depende Porque o maga é muito versátil Eu acho melhor Eu fico aqui mesmo E encerro meu turno com isso Ah Engasto E pago um ponto de mana Da oração Aqui Lembra Ok Ok Quirei Vamos acabar com esse combate Pelo amor de Deus Ataque Ok O cara está caindo Então você acerta Sem problemas Espera aí Me vamos usar PM Que está foda Beleza Dá um porradão no cara caído E toma ali mais um golpe Tentando levantar Ou você quer que ele continue no chão Agora é o Nallen Bom O Nallen aqui Vamos fazer o ataque dele Deixa eu abrir a faixa dele Ah Tem mais dois De dano Ele está com fúria normal Então é mais dois Beleza Cara Ele dá um porradão no bicho ali Ele tira tipo uma lasquinha Do bicho Agora Sai uma lasquinha Do bichinho dele Dano é dano E agora é O Monge O Monge vai vir para O Monge foi curado? Foi Glória Glória Agora é o meu som Vem para cá e Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Ele que preparei outra mão dele É pode ser Vocês viram que ele começa a preparar quase a postura do Hadouken Na hora que ele vai fazer o golpe dele ali E ele solta um Um impacto psíquico Do bichinho que está caído Ele está com quanto? Mais quatro Mais cinco Então está com mais nove É isso? Depende do ataque à distância Não Não é corpo a corpo É então Digo Mais cinco É O inimigo está com menos cinco Mais cinco Mais quatro Na verdade Beleza Então ele vai tomar aqui É Peraí Onze Beleza Cara Vocês viram que Ele praticamente Depois que ele dá esse golpe Quase toda a armadura desse Rei da tumba explode assim em pedaços Praticamente destruindo a defesa dele Peraí Que ele vai sucatear essa armadura E agora Cadê? 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 Agora são os monstrinhos Deixa eu fazer o ataque no Narlene Mais duas Semitarradas na cara dele Opa Sempre o segundo ataque está pegando Muito bom Então é sempre uma crítica Cara o segundo ataque Acerta ali Machucando De veras Nosso amigo Narlene Dando um daninho aí Considerável Narlene agora Ele está meio machucado Começa a parecer frementes ali Mais profundos dele agora O outro Shabit Ele vê que você derrubou O chefe dele Fica meio bolado E vai bater em você Cartor Vamos lá Deve ser com suas espadas É questão de tentar te border 2,16 Os dois ataques ele vai Se você esquiva Tranquilamente Sem problemas E agora O carinha aqui vai tentar levantar Então Cartor aqui Eu queria que você for um ataque nele E o monge também Sim Faz os de vocês primeiro aí Toma desgraça 17 mais 4 Mais 9 Todo mundo Beleza Cara Cartor aqui dá uma perfurada Com a lança dele Na criatura Kirei Também consegue desferir um golpe De espada O monge Dá um ataque aqui Com o alvo caído Tem que levantar Não consegue Ele erra o golpe Bonitamente Quase soca Com o Sarkov Praticamente Passando em vão O que o cara levantava Ele machucou um pouco A mão no processo ali E cara Quando esse cara Toma os ataques Você vê que ele cai no chão Assim pra trás No último momento que ele cai Ele apoia O que deixa no chão Assim Ele Não tem problema Se essa alma Não foi suficiente Para abater vocês A próxima Que virá Será E ele cai no chão Assim E deixa eu fazer Um negócio aqui agora Ah não Beleza Cara Quando ele faz isso Vocês vê que ele O olho dele dá aquela apagada Quando ele Quando ele fala Isso contra o dente Só vem com que foi ajoelhado Tá ligado Depois que ele larga E depois que o olho dele apaga Passa um tempinho Vocês olhando pra ele No chão Derrotado O olho dele acende de novo Só isso Yeah E agora ele está levantado Oi Eu estou perguntando para os meninos Vocês não entenderam O que aconteceu Eu estava furgando Esse cara Ih Para comemorar que ele levantou Vamos mandar aquela Ele levantou de novo? Sim Ele morreu e levantou Sim Ele vai mandar essa belezinha aqui Cara vocês veem do corpo dele Das ataduras saindo assim Começa a sair diversos besouros Os caras velhos Todos esses negócios de tumba Escorpião Todas essas coisas antigas Começa tipo a imundar Passar assim Gafanhoto pra caralho Eu quero que todo mundo Faça pra mim o teste De Postura Vontade Vontade Delícia Vontade é ruim Will 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 Power Cara eu vou gastar Dois pontos de orgulho A Deca está com vontade De altíssima Eu gastei dois pontos De mana Para usar orgulho Tiremos sete no dado Mudei a minha vida Puta que pariu Deixa eu fazer o do Nalin aqui Dois Mais Quatro Quatro Dez Me explica aí como está O comando Beleza Cara vocês veem saindo os besouros E ele começa meio que a preencher a sala Sem incomodar a visão de vocês Vocês não conseguem enxergar quase nada Na frente de vocês Atrapalha pra caramba Incomoda Os bichos começam a escalar o corpo de vocês Então tipo é Integramente incômodo E ele Enquanto os besouros vão saindo Ele vai falando Se a minha escuridão não consegue Apagar a sua luz Que os servos das areias O façam E todos vocês agora Estão com penalidade Menos cinco Em testes de perícia De ataques no caso Tudo que envolve vocês Fazerem o movimento de ataque Essa aí foi a maldição de Dijaf Uma mágia do riso Espera aí Minha carteira está se desmontando Minha carteira Minha carteira Ok Agora é o Carturex Esse cara está Está o bichão ali Ele parece que nem está ferido Não Ele foi ferido com certeza Você viu que ele caiu de fato Em combate Só que você se lembra Daquela outra turma que você lutou Que os soldados Que você viu que usavam o mesmo armadura Que ele Tinham esse aspecto De poder voltar para a batalha Você viu acontecendo de fato Lembra? Uma pergunta Eu estou cego Não, você não está cego É praticamente cego Mas não com todas as penalidades ali Só com menos cinco O que foi Boris? Aqui no plano morto Teve alguma alteração? Foi no mundo Basicamente Mas ele continua a mesma pessoa Ele só pegou a força E emprestada Tá ligado? Eu bati normal nele ali Eu tive um plano Eu bati normal e tentei derrubar ele de novo Não usei orgulho A deca estava dando mais quatro Aí tem mais dois do flanquear Que é mais seis Aí tem oração Que é mais dois Que está mantido ainda Inclusive oração Eu acho que agora Seria uma boa hora Para a gente tentar O momento sustentado Só porque você está Em uma condição Meio complicada De manter a configuração Deca Justo Se o mestre falou É justo Ok Pode ser Eu só não sei como é que funciona Alguém sabe É de constituição Alguma coisa Espera aí Vamos lá Só repete um pouco Que a Jéssica veio aqui Falar comigo Eu perdi um pouco o foco Do que é Porque como ele Encheu essa sala Com essas pragas Esses gafanhotos Escorpião As cara velha Está tudo tipo Voando na cara de vocês Vendo do corpo Isso te desconcentraria Eu imagino assim Pelo menos Então Nesse caso Especificamente Porque você está Sendo alvejado Por alguma coisa Que te incomoda Te atrapalha Aí eu acho que é bom A gente fazer um teste Para ver se você consegue Manter a oração Qual a condição Testar a sua fé É religião No caso Ou no caso Eu estou procurando Aqui Espera aí Outra coisa Isso seria Uma magia A que ele soltou É uma magia É uma magia Que está Em ativação Não é isso? É ele soltou Os bichos estão voando Aí em volta Tá Achei aqui Ser ferido Antes da execução Não é o caso Não deu dano É condição Condição ruim CD 15 mais É condição terrível Custo em PM Custo em PM da magia Exemplo Inclui movimento violento Com uma calça governada Agarrado em terremoto E o outro É Condição ruim É Mas se concentra Saiu pra lançar Não é o que eu queria fazer Ele também serve Caso você Lerre ferimentos É que fala Teste de vontade É vontade Que é magia Se falhar no teste A magia é perdida Mas os PMs são gastos Mesmo assim No caso Você não vai perder PM Que se você já gastou Mas é só Ver se você vai conseguir Manter sua fé Manter a fé? Pô Entendi O negócio é que eu acabei De manter um vontade Com certeza Me cristei O mesmo dos dados Vai cobrar É uma alma por uma alma Ou no caso duas Se for esse cara aqui Ok Deixa eu ver Qual é o custo do PM Que eu esqueci É que o coração Acho que é nível 2 Então é 3 PM Passou É Apesar que eu gasto Ela mais barata Porque eu sou proficiente É Então é menor ainda Se eu Não É suficiente É suficiente Cara Você vê os bichos Incomodando Não sei o que Você tava até com o olho aberto Assim Pensando no combate Só que chega um momento Que você não tá enxergando Mais nada Praticamente Do que tá acontecendo Você só praticamente Entrega ali Os seus sentidos Pro seu Deus Você fecha o olho Pra se concentrar E meu Parece que aquele barulho Do enxame Ele não existe mais É só você ali A sua magia Seus amigos pedindo ajuda Ali O combate O som da batalha Mas todo o resto Que te atrapalharia Você ignora Sua fé Permanece inabalável É só pra narra bonito Que eu pedi o teste É agora É o meu ataque Ele ia sair De mais dos bônus Você tentou Derrubar ele de novo Você falou Eu tava fazendo a matemática Dos seus bônus Vamos lá Que é o mais Quatro do consagrar Do chão Mais dois do flanqueado Mais dois do oração Então é mais oito ao todo Certo? Isso Aí você tem o menos Menos cinco Do cara Então você tem Bônus de mais três Você rolou Vinte e cinco Consegui O cara tirou vinte e sete E deixa eu só ver Se é isso mesmo Isso aí Passou Perfeito Então o cara toma Dezesseis Aí Dezesseis Beleza E mais uma vez Ele cai no chão ali Ele tenta mais uma vez Tropeça ali no chão Pra trás de novo E agora É a Deca Quatro pessoas Uma dúvida A magia ainda tá Em efeito? Tá Tendo que te perguntar Uma coisa Porque eu não sei Se funciona Dissipar a magia Aqui Funcionaria? Manda a descrição dela aí Só pra eu dar uma analisada Melhor Spell Magic Acho que sim Mas eu não tenho Deve ver a descrição Saudar a Sculptor Spell Estejam ativos Pode ser Pode ser Pede um teste de Misticismo Pra você Anular Luiz Anula as magias Com CD Igual Menor Pesado do teste No caso Dá Mas religião Se encaixa É Se quiser falar Religião Tem problema Beleza Amém Ai meu Deus Puts Pô Acabei de falar Que sua mão Feia Tava inabalável Cara Aí se me quebra Cara Você começa Peraí Acho que o Ryan Não vai deixar o narra Fala aí Eu tô Eu tô só vendo aqui É que eu não sei Muito bem O que ele tá fazendo Sabe Zang É Também Enxergar Tipo Eu tô A maioria Só pra explicar A maioria das vezes Que eu tô usando Esse Esse Esperar Confiança É do tipo Cara Eu sei que a pessoa Tá fazendo O que ela precisa Obviamente Cara Tá levando Um ataque Que precisa de reflexo Cara Rejoga Entendeu Tipo Eu vejo Que o cara Vai dar Vai dar Merda Mas aqui Nesse caso Eu não faço A mínima ideia O que tá tentando Fazer Tudo bem Que o meu PJ No jogo Em si Eu não preciso Ter esse conhecimento Como personagem Né Eu posso Simplesmente Falar aqui Pra ele Rejogar É isso Sim Se você quiser Fazer assim Pode É bem estranho Mas pode Pois então Eu tô pensando Se eu Ainda mais Como você não Tá enxergando Muita coisa É Eu vou continuar Na mesma linha Que eu tô Zang Mais ou menos Eu não faço A mínima ideia O que ele tá Tentando fazer Ali Então E eu também Tô sem mana Então Tô ficando Sem mana Não vou usar Não Tá Então Deca Você que estava Com mega concentração Na sua fé Na sua magia Por um momento Que você Pensa em Como você Dissipar Esses bichos Todos Cara É entre um escaraveiro No seu nariz E você Capa Você desconcentra Ele inteiro E dá o tipo E você não consegue Anular a magia E agora É o Kirei Ainda bem que eu guardei Esse item Eu não sabia Que eu ia precisar Daí de algum dia Eu tenho um talismã vazio Que aprisiona almas Da minha mulher lá E esse cara acabou De absorver Uma outra Que eu vou tentar usar Faço um teste de Kirei Acho que você Também chegou a ver Essa parte Do reino das almas Você chegou a virar Fantasma Talvez que eu lembre Sim Não Na verdade Você ajudou a virar É Eu também consigo Ver horas nórdicas É que a alma Não é uma hora mágica A magia Que ele usa Para absorver Almas Com certeza Eu sei que aconteceu Algo Não Mas vai lá Faz aí O que você quer fazer Faz E eu já vi Que essas criaturas Elas não estão Teoricamente livres Eu acho que também Quando aconteceu Outro combate Que você estava Lá na outra tumba O Sul Ele explicou O que tinha acontecido Então Com esse conhecimento Eu vou deixar Vai Ok Eu vou A um teste de Kirei O Misticismo Pode ser Para usar o Talismã Espera aí Valor Valor Diz Vinte e seis Você rolou o conhecimento Beleza Cara Você aponta O Talismã Para o cara Que está caído Você vai falar Alguma coisa Para o Talismã Ou é só apontar Vou apontar E ler os selos Do Talismã Cara Você pega Lê os selos Do Talismã Você começa A realmente Sentir que tem uma coisa Sendo puxada Do Talismã E quando ele vai Tipo fazendo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Até que ele para Mas o corpo dele já está caído Então ele não vai matar Muita coisa Ele só apaga De novo No chão Vai remir com o Talismã Agora está brilhando Sim Sim Gostando que ele está cheio Agora é o Nalen Tá no seu X1 Eterno Ali Mais uma martelada Dessa vez, mais uma vez ele bate ali O bicho não sente nada, super tranquilo Eu queria absorver a alma do bicho aqui Agora é... Cadê o monge? O monge olha o que você fez e fala Acho que agora a gente precisa bater mais dele, né? Será? Melhor garantir? Eu acho que a alma está ainda aqui Qualquer outra coisa que ele possui, possui ele Bom, eu vou ter certeza que pelo menos se ele quiser voltar para esse corpo Não vai estar inteiro Aí ele vai dar um ataque daquele de quebrar madeira no pescoço do bicho Vai dar um... Separa a cabeça do corpo E agora é... Ah, é importante, deixa eu fazer o... Como é que é o negócio de golpe de misericórdia? É um D4? Você dá um crítico automático também Se a relação acontece, dá um crítico E se o cara sobreviver a tudo isso, ele tem 25% ou 50% de morrer Você dá um D4 Se tirar um ou dois, o cara morre Se ele pode aliar, é só Mas beleza, mesmo assim ele separa a cabeça do outro cara lá E agora a cabeça está rolando para a parede Agora são os monstros Espera aí Esses bichos têm vontade de proteger o outro Ok Cara, dessa vez você vê que a cabeça dele que apagou o olho com o céu rolando Ela realmente continua ali apagada, não acontece nada Só os ushabits aqui que ainda estão putos Porque vocês brigaram, basicamente mataram aí o monarca deles E eles ainda estão aí com sangue no olho para matar vocês, para se vingar Afinal, a proposta deles é defender a turma E esse aqui vai ser no Nallen Opa, mais um Opa, dois Opa Calma lá, calma lá Cara, o Nallen, gente Ele nunca apanhou tanto na vida dele Ele está, cara, com uns cortes profundos de se imitar no corpo dele Coisa assim de quase arrancar um pedaço do abdômen Armadura rasgada, tecido rasgado Ele está muito zoado Ele nunca foi tão enturiado na vida E aí o outro aqui Vendo que o monge bateu no Para finalizar e separar a cabeça do monarca dele Ele vai virar nele E ele vai bater aqui Cadê? Vou fazer um item mais com essa Beleza, monge Toma 16 de dano E aí Dois cortezinhos aí Ele tipo Mas ainda está de pé lutando bravamente E agora E agora é o Cartor Eu Esse bicho já tomou muito dano? Ele está com umas partes quebradas do corpo dele O outro aqui que está mais inteiro É como ele é uma statu Eu também tive de falar Quanto dano que ele tomou Ele só quebra partes Ele parece ser forte, Zang Sim Muito forte Crossfiteiro É um Shabit Ele é fortinho Ele é uma estátua Meio que quando você vê aqueles filmes de Egito Faraó, essas coisas Aquelas estátuas de Anubis É basicamente uma dessa aí Só que ela não tem mais gigantesca Cara, eu vou tentar agarrar ele, Zang De novo Ah, isso Não pode outro jacaré, né Foda Eu vou tentar dar um grab nele ali Porque o nosso coleguinha lá está sofrendo E não tem como pegar ele Eu vou usar 3 pontos de orgulho Então eu estou com mais 6 aí no bagulho de luta, tá? Tá Mais 6, mais 2, né No caso Ou é mais 8 É, você está ganhando mais 3, né Você falou Do seu É Mais 4 da Deca 6 do meu 6 do seu? 3 pontos de orgulho Então é 6 do seu 4 da Deca E 2 de fanqueado Dá 12 Ah, deixa eu fazer aqui o teste Filho da puta Cara, empatou, hein É, quem tem mais força, eu acho, né Quem tem mais força rola de novo Vamos resolver no jiu-jitsu, cara Quem tem mais força Mais uma luta? É Vamos resolver no jiu-jitsu aí, pô Vamos ver pro... Ah, você vê que ele está com menos 2, né Então não precisa não Ah, ele tem menos 2 Ah, ele tem menos 2? Foi negado o jiu-jitsu pelo Tarnatus, infelizmente Não, cara Você pula no bicho lá Começa a atrapalhar todo ele lá Apesar dele ser uma estátua Você acha que você conseguiu mobilizar ele a tempo Ali pra... Para os bichos ferem igual para os outros Quando eu consigo Segurar ele ali Eu só falo Deca, ajude o Nallen Tipo Pelo amor de Deus Salve esse cara que está apanhando aquele cachorro Agora é... A Deca, inclusive Pensei que ele não só fez o dano Cara, quando você olha pra ele, Deca, ele está muito fodido, velho Assim, tipo, uma escala de dano de Boris ao Nallen Ele está bem próximo Caraca Tá, eu consigo me aproximar ali Ou eu vou... Eu sei, você vai ficar atrás dele Tá, eu me aproximo E... No toque eu faço Curar ferimentos Símbolo sagrado está ativo ainda Pandei, pandei Finalmente vai ser o meu macro que eu fiz no cartouro aqui 4D8 mais 4? O 5... 45 de cura Toque... É, 5D8 mais 5 Mas... Eu tenho que voar 2 para ele 45, 45 45 Beleza E você pode, tipo... Com tal coisa, maximizado, fica tal Cara, você estende as suas mãos aí pro Nallen Pro feed dele Logo ele canta o Cibraga A gente quase não apanha nos combates Mas apesar do orgulho dele Desses combates Você vai lá e cede a sua energia ali Para curá-lo E você vê os firmes dele se fechando Não ficando mais tão críticos Quanto eles estavam anteriormente E agora é o Kirei Eu vi qual estátua eu bato Qual está mais ferida? A estátua que está mais ferida É a que está com Nallen O que? Pode ter ela Se tiver que confundir ela Você vai tomar uma taxa de oportunidade desse cara aqui Ah, ele está com agarrado Por isso que eu agarrei ele Vai lá, reunir extravegito Consigo de estratégia Zang E olha que no próximo turno meu Eu vou morder esse bicho aí Aí vai te morder de volta Aí vai ficar bom Ai que demais 3 PM Ai, peraí A sua arma mágica dura a cena? Dura a cena Tá Então beleza Você vai lá dar um cortezaço No chabiz que estava focado em bater no Nallen Proventando que ele está distraído Desfere um golpe Ele machuca ele bastante Ele arranca um pedaço da estátua Com o seu corte de relâmpago E esse aí também agora está bem machucado E agora é... O Nallen Nallen, vamos lá O Nallen bate Dessa vez ele só tira uma lasquinha do bicho É uma coisa Tem um caquinho de estátua no chão E agora é o monge Ele fala pra você, cartão Preciso de ajuda aí Arrebenta-se, cara Se você te acertar, não me responsabiliza, hein Tá, aquele pau, Marco, velho Vai dar um... Pimba É o crítico É a cabeça Beleza, dá um socão no bicho Dando aí daninho Ok E agora é o carto Cara Que vai moider, aparentemente Vou moider esse filho da puta Que isso, cara É só uma estátua Não vingar a mãe dele Usei um quanto mais Só pra morder ele Foda-se Eu acho que você não vai dar uma mordida Sem caixa na pele, cara Se você usar como ataque Será? Não sei como é que funciona É porque o ataque extra O ataque extra Caixa na pele Se eu usar como ataque Beleza, você morde a estátua lá Obviamente o gosto não é nem um pouco bom Você tá mordendo pedra, afinal de contas Mas você consegue arrancar um pedacinho lá Quase não machucando seus dentes Boa E agora é a Deca Já sabemos que se o cartou Tinha sido a perda Deve estar longe Na verdade, pera Eu não fiz o turno dos bichos Eu pulei Verdade Perdão Bom, já que eu queria ir batendo Por último nele Vou bater Justo Mais dois cortezinhos aí Chiblimbas Chiblimbas Não acertou Perfeito E Cartora Que ele vai tentar te morder com penalidade Pra tentar soltar ele Tamo junto Quanto que é essa CA? 25, né? A minha CA é 25 Eu coloquei menos 5 Mas ele tá com menos 2 Também do negócio Então é menos 7 Então não acerta Beleza Cara, ele tenta te morder ali Aquela mordida de crocodilo em vão no ar Então ele não consegue te morder E agora sim É... Era eu mordi ele É, você mordeu E agora é a Deca Ah, tipo Respirando um pouco Agora eu pergunto Alguém ainda tá ferido? Você vê que o cliente tá ferido Só que Ele tá confiante Por algum motivo Não, eu só quero Depois não vem Ah, levei 20 Depois Depois levei 46 Aí tô aqui com menos 15 de vida Não, eu vou curar Eu vou curar Porque depois morre no chão Aí a culpa é do suporte Que não faz porra nenhuma Tô deslando de se identificar Eu não falei nada Do teu lado, Cirei? Tá, tá do lado Do teu fim Ah Ah Então cura aí 4x8 mais 4 Que eu vou gastar só 1 pênis Ok 4x8 mais 4 Maximizado Eu tô ferido Beleza Então agora É o Cirei Dá um ataque Tá caído Ferido Caído não Quer dizer Tá ferido E parar de gastar Perno Já chega Assim, não é como se Estivesse no meio de uma dungeon Não, deu ruim Só pelos meus prêmios Já deu ruim demais Não, deu ruim demais O suporte tá lascado aqui Por causa da brilhante ideia De entrar numa dungeon O Messi é tão bonzinho Que ele ainda fez uma medida De segurança Pra vocês não entrarem no lugar Vocês quiserem, cara Exato Os coleguinhas são gênios Os jogadores Eles têm Não falham Não falham Não falham E cagar com o jogo Então não confia Calma que minha filha fechou Aqui tô reabrindo De boa De boa O suporte tava preparado Pra enfrentar o boss Fudeiro Cara, isso aqui não é o boss não Fia, a gente não vai nem ver A cara desse bicho Que eu acho Eu sei que o boss Nesse aí É isso que eu estava Eu estava preparado pro boss Fudeiro a manga do suporte Beleza Cris, você dá mais um corte Na estátua ali Você praticamente separa Metade do corpo dela ali Apesar dela ser bem resistente E ela cai Doando no chão Com suas devidas partes E agora você tem uma estátua E agora é o Nallen Caraca, foi crítico ainda O Nallen vai vir pra cá E tentar dar uma martelada No cartouro Não, pera Calma Calma, calma Calma Tá com mais dois Mais cinco Mais sete No caso Bom Tá suficiente Beleza Cara, aí dá só uma porradinha Assim você praticamente nem sentir O golpe dele também Cartouro Você tá aí Imagina que você sentiria Uma pancada Mas parece que ele não tá Batendo força suficiente Ou o bicho é só resistente mesmo E agora é O Monge Vamos lá O Monge O Monge vai dar um pancadão Pimba Beleza Aqui Beleza Mais um pancadão aí do Monge Quebra umas lacinhas também Da criatura Mas ali ainda tá Tá tentando Ela vai tentar morder você de novo Agora Cartouro aqui É Mordida Não vai conseguir Tem muita penalidade pra isso E agora é Você Cartouro Mordida Você também acerta ela Dá mais uma mordida No pedaço E Deca Você agora O suporte vai só manter a oração E pedir pra que ninguém mais se machuque Beleza Aí cai uma nuque Quirei Vai lá Um, dois, três, quatro Beleza Sobreviveram Parabéns Pt Aí ó É Quer dizer né Ah Todo mundo de boa Vou tirar a oração da Deca aqui Todo mundo de boa O cara escrupiado no chão aqui Ok Pera aí Deixa eu salvar aqui Contou a música Eu ainda estou em combate Alguém Alguém Está fraco Pra que eu cure Antes que eu vá reviver o Boris Porque eu vou ficar zerado de mana Olha Recomendo o mundo Não Mas eu estou de boa agora Sem processuar Cara O bom é o que ele fala Estou só com ferimentos leves Eu quero que tipo Se tiver ferida Estou ferida Cara Ele literalmente aponta para os corpos Falar aqui ó Eu tenho um corte aqui E um corte aqui Estou mais ou menos Só Então antes do consagrar Acabar e do coisa Eu vou Gastar um de mana Curar quatro De oito mais quatro Quem tiver ferida Que aí cura logo a porra toda Quem é que está ferido O monge Só o monge O pronto O Nallen Ele está com Deixa eu ver a vida dele aqui O Nallen Ele está Praticamente Meio machucado Então pronto Três de mana Curei os dois Curei quatro E oito mais quatro Dos três Top O Nallen Mais quatro Dá Trinta e seis Já está ainda fraco Eu estou de boa O Nallen está de boa O monge está fluida Beleza Ok Vou lá fazer meu papel De Flu de minha mana Aqui E vou lá no No body Está com a gema azul Pegadinha 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 Mano Pera Eu quero tentar uma coisa Aqui Não diga Usa o talismã Em vez da sua mana Usa a alma do cara Para canalizar isso Com a energia Eu não sei se eu sei fazer isso Não Você pode tentar Você nunca fez Mas se eu errar Tem perigo de Eu soltar o bicho Bom Você Viu no combate Que o cara Ele literalmente Morreu Realmente O boss E voltou a vida Porque provavelmente Outra alma possui o corpo dele Então assim Por lógica Você deduziria Se Der errado Pode ser que na verdade A alma dele vai para o corpo do Boris Ai meu pai eterno do céu É muito perigoso Não vamos tentar isso Você não sabe disso Você falou com a Deca Calma Ai O pior que não tem nem para perguntar Para a divindade Se vai dar merda Porque senão gasta a mana toda Enquanto isso o monge está fuçando as estátuas Nossa copa Posso fazer um teste de sabedoria aqui Ou teste de religião Posso fazer um teste de religião Para ver o quanto isso seria errado Para a minha religião Usar um morto de Usar uma outra alma Para negar essa sua energia Acho que bastante Não sei fazer teste Ou me nega a fazer então Ok Eu guardo a exame para mais tarde Ok Vou no Boris Me ajoelho Fico muito triste Coloco assim a mão nos olhos dele E me peço Deus do Sol Permita que essa Pessoa Tem uma segunda chance E vocês veem a minha mão brilhando Em dourado E esse brilho envolvendo o corpo Do Boris Isso aqui não Calma E assim ele sendo preenchido pelo dom da ressurreição Observação Boris Não sei se você vai ficar zangado com isso Mas essa magia em jogador Ela tem um efeito negativo Diferente de NPC Tu tá com menos 2 de constituição É no valor total da constituição? Total Não Tipo Tipo Quando ele Eu não sei como você vai aplicar Leia aí a magia E tu E tu Tira a conclusão É Você tá falando 2 pontos de constituição Então tipo Se ele tem 14 É para 12 Algo assim Isso Isso Exatamente isso Então arruma isso aí na sua ficha Boris Aí se você quiser colocar nas observações É porque você foi recitado Aí você perde mais 2 Fica cicatriz do dedo do sol Com a sua mão aqui Então acho massa É ficar um símbolo do sol No marcado Que foi só Traga de volta à vida Oi Ficar um símbolo do dedo do sol Que foi de traga de volta à vida Fica Pronto Coloca isso Onde foi a ferida Que ele levou Tá cicatrizado Em forma de um símbolo do sol Perfeito Então você tá aí Com uma tatuagem nova agora Mas Bom Agora que o combate acabou E o Boris tá de volta à vida Depois que você traz o Boris De volta à vida O monge Vê o negócio do amuleto Que você ia entregar pra Deca E ele fala Você pode entregar pra mim? Deixa eu me perdi só a coisa Não pode ficar Não vai ter tanto estresse Na minha mão Você faz questão De ficar com o amuleto? Não Já que ele tá aprisionado Não vai ter perigo Mas pode É Na verdade Eu tava pensando em consumir ele Pra recuperar a minha energia Mesmo Melhor ainda Eu não sei fazer isso Então você pode fazer Então perfeito Então perfeito Cara ele pega assim Numa mão dele O amuleto Ele fecha os olhos Assim por um momento Aí ele dá uma apertada Na mão Assim você escuta levemente Um crack Não a ponto de quebrar O amuleto inteiro E você vê Deca Aquela mesma esfera Que a mestre dele Jogou em você Com a alma Dos seus amigos Que você libertou Tempo atrás Fica uma bolinha Dessa em volta dele Agora E aí ele te devolve Valeu E aí o amuleto Apagado O amuleto tá inteiro Quebrado Tá inteiro Só deu uma rachadinha de level Ah então de boa Dá pra usar de novo Olha que maravilha Sou caldo É de rei das tumbas Agora Pra usar isso aí Na aranha Que a gente vai matar Não dá? Não Acho que nesse caso aqui Foi mais isso Porque o cara é o espírito Aranha Mas não é incorporada Bom Agora que acabou o combate De fato E já fizeram As seguidas coisas Claramente Que é assim que acabou o combate A primeira coisa que eu chamo A atenção a vocês É o tridente Que estava ali Desenhado Na capa do sarcófago Inclusive No sarcófago A tampa da pedra azul Que chamava bastante A atenção de vocês Também É o brilho dela Depois que esse Rei da tumba foi derrotado Você percebe aqui Bores e Deck Vocês estão no corredor Que tem o mesmo brilho Vindo Dessa porta aqui de trás Agora Vou dar uma Analisada mágica Cara Você faz um teste De Mysticism Pra mim aí Beleza Mysticism Você pega pra analisar O tridente Você até detecta A propriedade mágica Dele Que aparentemente Ele consegue Ter um poder similar Ao que o Boris faz Com o anel dele De arremessar Uma onda De vez em quando Só que enquanto Você vai Manuseando o tridente Chega um momento Que você pega ele Em pé Olhando E seus olhos Eles ficam Entre os dentes Do tridente Sabe Bem aquamem Assim Tá ligado E quando você coloca Seus olhos Entre esses dentes Do tridente A sua visão Praticamente Ela muda Você consegue ver Basicamente Quilômetros De distância De onde você tá E você vai Virando a sua visão Girando o tridente Olhando pra um lado Olhando pro outro Que você consegue Detectar em dois pontos Algo ressonando Com o seu tridente É um item de conjunto Galera É Além do Além do tridente E do escudo Tem alguma coisa No sarcófago Não Ele foi enterrado Só com o tridente Como assim Um item de conjunto Kirai Ele Como eu posso falar É interligado Com outros itens Mágicos Tipo Se ficarem São mais poderosos Bom O desenho diz muito Aqui né É Qual é a mais Máxima Zang O que foi Deca E esse escudo Que ele tá segurando Zang É um escudo Pequeno Escudo Grande É um escudo Torre Praticamente É similar Aquele Que ele É que você Não viu Como Deca Mas É similar Aquele que aqueles Soldados Usaram Quando você Tava jogando De De Eto Tá Me tirou Uma dúvida Eu tenho Proficiência Com escudo Eu conseguiria Carregar Esse escudo Porque Não existe Ele é um escudo Grandão Eu quero saber Isso Será que Ele seria um escudo Grande Como atitude De regra Mas ele não tem Nenhuma magia Ou simbologia Ou nada maligno Nele Não Ele é só A arquitetura Realmente Do povo Você não sente nada Vindo do escudo Eu tento fazer um teste De força E ele pesa quanto Esse escudo Ele pesa 8kg É um escudo 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 Mais quatro Enquanto ao lugar Mais perto Que você perguntou Eu vou pedir Para você Porque você vai ter Que se localizar Eu sei que você sabe Que você está na ilha E tal Mas com essa visão Você pode ficar Meio zureta Deixa eu ver O que você pode fazer Não está na ilha Não está nessa Não, cara Você está vendo Muito longe Você consegue ver A ilha inteira Basicamente Para o confidente Só com essa aura Dele Quando você foca No ponto Que ele está Ressonando É pontos muito distantes Tá ligado? Mas um deles Faz para mim O teste Para os dois Na verdade Pode ser Para se localizar Cara O que você tiver melhor Sobrevivência Pilotagem Não, pilotagem não Sobrevivência Intuição Caraca Ou conhecimento O que você tiver melhor Pode ser Mas conhecimento Os outros dois É horrível Um dos sinais Pela distância Que você está Você consegue deduzir Apesar de parecer Meio longe Ele Você se localizando De acordo com ele Que você está E mais ou menos Do jeito que você fez Esse caminho Chegando até onde Você está agora Você remete Até a ilha Que você estava Até pouco tempo atrás Que é aquela tumba Que você abriu Mas vocês não entraram Um deles Um deles está lá E o outro Você não consegue Determinar muito bem Exatamente onde está A ilha Que você consegue Enxergar dela Ela parece Ter uma espécie De vulcão Só isso Que você consegue Distirir de longe Mas Aproveitando Que eu tenho Essa visão toda É tipo A visão só do item Ou o local É só a visão A localização dos itens Basicamente Ok A tumba está vazia Ou as criaturas Estão se mexendo Você não consegue ver Exatamente o que tem Lá dentro da tumba Você consegue ver Onde está o item Ele está de fato Numa tumba Que é onde ele está Apontando E esse item está lá Quando você olha Para essa tumba Ele também não fala Qual que é o item Que está lá Você só sabe Que tem alguma coisa Ressoando com o tridente Que está lá Eu não sei O tridente Não sei se ele está Com arma exótica Então O tridente não é arma exótica Eu estava vendo Ele é uma lança de uma mão É uma lança de uma mão O tridente poderia Dar para o Caturix Não Não Esse é arma de haste Não Ele é arma de uma mão só Ah tá Não é arma de duas mãos Olha lá É Tridente Corpo a corpo Uma mão É uma arma normal Um de 8x2 2kg Perfuração Sei lá Mas é porque esse tridente É tão grande E a coroa A coroa do bicho Emana alguma magia Alguma coisa Não Esse daí Ele só usa uma coroa Representando o símbolo Dos monarcas Mesmo aí É basicamente Uma serpente No seu povo Mas não parece Ter nenhuma propriedade mágica Não está ressonando nada Não parece a coroa Do desenho Por exemplo O que os meninos Já falaram Das histórias Que eles fizeram Uma vez Na taberna Eles falaram Que encontraram Uma serpente marinha E ele Era uma pessoa Devota Do Deus do mar É possível fazer Analogia A serpente Que eles viram E que fica aqui Por essas ilhas Cara Você pode achar Que sim Mas como ele não Disse exatamente Qual a entidade dele Fica mais difícil Você ter certeza Tá Esse aí é o tridente Do livro Não meu É Esse Então Só coloquei ali O que que é Você pode fazer Um tridente Obviamente De duas mãos Com certeza Esse bagulho aqui Ele parou de brilhar? Não Ele está brilhando Ressonando com essa porta Eu toco no bagulho Eu tento mexer nele O que que tem Cara Quando você toca Assim Você sente aquele mesmo calor De antes E só isso Hum Vai fazer mais uma coisa? Mais uma coisa E aí? Vou colocar o tridente Nas cortes Já que ninguém quer Ou o Nikos Vai querer É o tridente? Sim É de uma mão É uma arma marcial Au É Você vai usar? Não Pode ficar Dá pra ver Então Deixa eu dar uma olhada nele Posso pegar Esse lá Mais um Soltam a onda No crítico Provavelmente Tem a propriedade Do Boris lá Ah Vou pegar Só notei pra mim Que o dano dele É um D12 Oi? Um D12? E Cadê? Deixa eu ver se é uma coisa É um D12 E o crítico é X3 Peraí Então Aqui Um D12 Crítico Crítico X3 E o resto Aguarde e confira Cortou? Fala de novo? Aguarde e confira O resto Aguarde e confira Tá 23 O dano dele é perfurante Barra mágico Ele tem propriedade mágica Que ele já analisou Hã? E o resto Alcance e Guarda e confira O dano Tem a E o nome Deixa eu colocar aqui Na sua ficha Grato Beleza Isso aí tá inscrito No cabo dele Ok Aliás A gente Volta aí Você ficou com 3 de vidas Caso você queira saber Sério? Sim Caralho Ah porra 2 críticos Em você 2 críticos Seguidos 3 de vida E Mano Você gastou mais alguma coisa Não né Cara Acho que foi 3 turnos de fúria Que eu esqueci de subtrair Não A fúria A fúria eu gasto pra entrar Só Ah então Não tem nada não Não é nossa tentada não Bom Gastar dois máximos de fúria Pra me fúria Onde que você mandou ele? Ah o Boris tá vivo? Ah Onde é que eu ressuscitou ele? Ah tá Ué mas o tridente não é dele? Hã? O tridente é de quem? O tridente é do cara que você tá lutando Ah tá Eu achei que o tridente Era do corpo do Não O poder do anel Nossa Observação Tu não Tu chegou a 3 de vida Tu não tá com 3 de vida Tu tá full agora Ah tô full agora Eu botei 3 aqui É que eu cheguei Nossa Ele tava tipo Acho que com 86 Ele chegou a ficar full Mas tá bem próximo Eu venho até aqui Zan Meu Deus É A mana tá Se curou Se cura a vida só né Não dá mana não É Só vida É Cara Você chega na porta aí Cartor Aqui Tá aquela mesma pedra azul brilhante Eu toco nela Você toca nela Não acontece nada Você falou Traz esse tridente aqui Aqui Só pra entender Essa pedra tava ali No túmulo Sim É a mesma pedra que tá no sarcófago Esse tridente a gente já achou no cara Sim Cara Eu vou encostar então A ponta do tridente na pedra O que acontece Cara Você encosta A ponta do tridente na pedra Ela brilha mais forte Tanto a do sarcófago Quanto a da porta E ela faz tipo aquele Sabe quando tá abrindo a porta Com aquele negócio de solda Começa a fazer isso Mais ou menos na porta E ela abre lentamente pra trás Pra trás Não gostei Tá escuro? Aqui dentro Não Pode revelar aí Aí dentro vocês veem basicamente Que seria a sala do tesouro Dessa tumba Ae gostei E agora vamos às rolagens do tesouro Pera aí Vamos Moris tá andando apoiando o próprio motí Tizouro 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 Cara Eu toco em uma nua A gente não descansou Desde quando a gente entrou Aqui Exatamente A porta Dá pra fechar a porta aqui? Calma aí que eu estou rolando Pera aí Calma aí Tá no primeiro Eu queria descansar Eu queria descansar E ir pra casa Vocês encontram aqui em cima dessa mesa Uma mesa de pedra Aqui não tem modelo de mesa de pedra Sem ser de anão Então considera que é de pedra Então nessa mesa de pedra Vocês veem várias moedas jogadas Diversas joias Não sei o que Vocês estimam ali numa contagem Que vocês ficam com uns minutos contando ali Um total de 1200 tibais Nossa Tô morrendo Nos baús aqui Da direita Quando vocês tentam abrir eles Vocês veem que eles estão trancados É um baú aparentemente com uma madeira Um carvalho Daqueles bem resistentes E a chave Como é que é? É tipo uma fechadura de chave Parece uma fechadura normal Cara Eu venho pra cá E começo procurando Esses bichos aqui A chave Procurando o cadarver Do rei Dalton Cara Você procura ali Bem minuciosamente Faz seu amigo Teste de investigação Investigação? É O Cartoon Que tava olhando lá Ah Olha ele Mas eu queria Também Pode ver E a Kadega Falou isso Tô usando Detectar ameaça Nos baús Se você usa Detectar ameaça Aparentemente Não tem nada Ok Tão seguros Cartoon Investigando o sarcófago Mais detalhadamente Você encontra ali Uma espécie de Botão similar Que você viu Naquela primeira tumba Onde você tinha apertado O botão de uma estátua Que fazia aquela Aquela prisão Que você tinha Entragar antes E você abre Basicamente Um compartimento secreto Do sarcófago ali Onde tem uma chave Bem enferrujada Eu pego Essa chave Bem enferrujada Beleza Você pega ela lá Tá Aquela infedorzinha Você consegue abrir Os baús Tranquilo E dentro Desses baús Você encontra Vamos ver Vamos ver A morte Esse é dos dois baús Ou o primeiro São os baús O que eu relevei Primeiro foi o da mesa Ok Foi o primeiro baú É dos dois Ok Portados Eram bons Tá Cara Nesse primeiro baú Você encontra Um total de Joias e Tesouro Equivalente a 1900 Tibares E No segundo baú Foi bem próximo A rolar Acho que foi a mesma coisa Vamos ver Mais um Descem Seu sirio Queijo Dinheiro Dinheiro Mais um Descem Caraca Eu não sei vocês Mas eu curti Demais Essa luta Caralho Eu também Nossa Eu não Eu não Uma dos Caiu duro Vocês encontram Aí Uma Loriga Segmentada Dentro dessa Assim Imagina a loriga segmentada Do livro Só que é com o design Não sei da toma Uma loriga segmentada Com a propriedade De Cadê 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 Mas que não pode É uma armadura Pesada Armadura Pesada Gostei Não vou tocar nisso Eu vi Esse negócio Ficou verpeso Ela tem o atributo Reforçada Reforçada É o atributo Que dá Mais um Menos um Isso Mais um na defesa Mais um na penalidade De armadura Quem é que eu Tá aí Black Ataca E também Junto a isso Vocês encontram Essa armadura Caraca Mais 1200 Tibares Em moedas Aí pra vocês Nossa Eu senti essa daqui E senti sobreviver Essa frase é ótima Beleza Agora vocês literalmente Já saquearam Todo lugar O Zang Essa loriga segmentada Você falou Ela tem mais um Na armadura Mais um na penalidade Mais um na penalidade Isso Ela entra Ela fica a mesma coisa Que uma meia armadura Só que mais leve Ela tá acima do loot Se alguém não anotou Ela não duplica Ela dá a mesma coisa Que uma meia armadura Assim ó Uma meia armadura Dá 8 de CA E Menos 4 de penalidade A loriga segmentada Dá mais 7 de CA Só que tem mais um Porque ela é pesada Esse negócio E menos 3 Só que ela pesa 5 quilos a menos Vale a pena pra você É Vale a pena pra mim Porque eu tô com a meia armadura Eu tô com a meia armadura também Vai entre vocês dois Que usam armadura pesada É Você que tem menos força Pega ela então Tá Deixa eu só entender uma coisa Vou mandar aqui pro senhor Calma aí Vou mandar aqui ó Mandei a deu Ela tá o que Deca? Tipo Ela tá dando 8 de armadura Isso Fica dando 3 É isso? É a loriga normal Ela dá mais 7 Como ela tá reforçada Ela dá mais 8 Só que como ela tá reforçada Ela também aumenta em 1 a penalidade Então fica Menos 4 de penalidade E mais 8 de CA Ela fica a mesma coisa Que uma meia armadura Só que Com 5 quilos menos Exatamente Eu vou pegar porque pesa 5 quilos a menos Porque a minha A minha meia armadura Ela é ajustada Então ela daria Menos 3 Só que ela pesa mais Do que essa loriga que tá aí Perfeito Tá Então eu pego a tua meia armadura Pronto Eu tenho como pegar a minha armadura Imagina na cabeça de vocês agora Cartola que vestiu uma meia armadura Tamaio criança É isso que eu tô pensando Eu não consigo pegar a minha armadura dela Cara, você consegue? Vai ficar lindo Vai ficar tipo Encroquetado Vai ficar tipo Quando eu pulo na piscina A camisa encolhe A barriguinha pra fora Mostrando um bigo Ô, calma aí Calma aí Tá um bigo Tá lindo Eu não sei Eu não sou chumado Não, detalhe Ele tá com o chapeuzinho de universitário Ele tá quase uma e-garota Uma e-garota O que que faz Essa parada ajustada aí Os furs Dá mais um na seada Armadura Mais um na penalidade Pesa um a menos Ah tá Você tá falando da minha armadura Esquece Ela tem menos um de penalidade Ô, cartola aqui Ah, cara Eu não vou ficar com uma baby look Por causa de uma penalidade É, você não vai ficar com baby look Eu ia RPG ajustas Sabe? Exatamente Quando você equipa automático O sistema ajusta Tá, eu vou pegar essa Minha armadura É, não tem como Enfim É tipo quando você pegar uma full plate Na personagem feminina Que vira um biquíni Viu biquíni Beleza, eu peguei a minha armadura Porque é melhor do que a minha Bem melhor na verdade Ô, Zang Tu falou que o escudo Ele pesava quanto? Oito? Isso Ó, pensem aqui comigo Eu posso carregar até Trinta e três quilos Certo? Eu tô carregando Vinte e sete vírgula seis Eu tô querendo uma mula Já entendi Não O meu escudo já pesa três Então Com mais cinco Eu vou ficar Trinta e dois Não é isso? É Não vai poder carregar mais nada Ah, mas pelo menos Eu vou ter uma boa CA Sim Vale a pena Um croquetado Mas tá Ok Eu vou pegar o escudo aí Do cara Como é que é o nome do escudo? Tem alguma cor diferente? Pode colocar como Escudo pesado Ou escudo torre da tumba Escudo torre da tumba Ah, bonitinho Escudo torre da tumba O farol saiu da... Aí coloca que a CA dele Ele dá três Escudo pesado diferenciado E a penalidade Menos dois Normal E o peso lá Oito quilos Escudo torre da tumba Peso a oito E é três Dois Não é isso? Isso Essa porta tá fechada Zang Não, ela tá aberta Eu vou ali dar uma olhada Como é que faz Cara, você vai pra lá Você vê que a estátua da cobra Ela ainda tá Aquele modo desoperante Ela tá toda Toda torta Pra abrir passagem pra vocês Tem algum dispositivo Aqui dentro Que fecha? Aparentemente não Eu já tenho ideia Pra... O que fazer Pra não ser Atacar a de noites Usa os baús já Pra impedir Ela é tipo Uma barricada improvisada E deixa alguém De patrô Eu falo pra ela Deserto Cara, eu sou burro Velho Eu vou tentar Cara, você fala pra ela Deserto Você vê que ela até Mexe um pouquinho Assim o corpo Aí ela vira pra você Estátua assim Senha Já inserida Sua diamanta Nossa Esse cara é parceiro Do grupo É Menos Evoluindo Gente, faz o seguinte Deixa que eu fico acordado Aqui de noite Qualquer coisa Eu dou um grito De noite É um botão Deve ter um botão Em algum lugar Não, é Porque se eu tô com medo De apertar esse botão A gente ficar preso aqui dentro E aí não tem cobrinha Pra gente enfiar a mão E botar assim Mas aí é o botão Cara, eu tenho Sério de inteligência Eu não vou falar isso Eu falo É verdade Viu? Nada Eu falo assim De noite Eu fico olhando Todos os lados Como você sabe Tá em noite? Não, de noite Fico na hora de dormir Eu tô acostumado Eu dormi de noite Mas não sei Que horas são Sangue Eu procuro nessa sala Aqui um botão Cara, você olha Na sala Aparentemente Nada, velho Não tem nada Dentro dessa sala Que pareça remeter Àquela porta lá Tudo indica Que ela foi lacrada Por fora Alguém aí fala A língua que eles falavam? Ô, Zangue Eu posso tentar Fazer um teste de conhecimento? Pode Pra que que é? Justamente Pra saber Se eu identifico O que tá Nas paredes O que tá escrito Na porta Ver se eu acho Alguma coisa Que possa De novo De história Cara, pode ser Pode ser história Não tem preço de história Não tem conhecimento mesmo História? História não tem nada Ah, eu tô falando de DD Mas é conhecimento aqui Não tá Tá Vou mandar um conhecimento aqui Lembrei da Do Só lá O meu personagem De cenário História Tirando um Em todos os testes Deca O que você já estudou Sobre Histórias Envolvendo esses Povos antigos Da tumba aí É que eles tinham Realmente esse costume De sepultamento E normalmente Quem faz isso Essa câmara Essa sala do tesouro As estados Que protegem O envolvido No túmulo Todo esse processo aí Quem faz isso São os fiéis Dessa pessoa Que ainda estão vivos No caso Que serviram ele aí Enquanto ele Estava em vida Basicamente E elas fazem Essa tumba Justamente pra preservar O corpo Pra ele ter uma chance De ir pra pós-vida Do jeito que Eles acreditam que é E essa tumba Realmente ela é selada Pelo lado de fora Por essa pessoa Que criou Pra impedir Que pessoas entrem Nela justamente Pra evitar O que vocês fizeram Que é saque ela inteira Então posso chegar A conclusão Que não tem Então posso chegar A conclusão Que não tem como A gente ser fechado Aqui por dentro E conseguir abrir Ela por dentro Só alguém por fora Conseguiria abrir Só alguém por fora Exato Eu olho pro pessoal E digo Pessoal Pelo pouco que eu me lembro Das histórias Dos livros que eu li Templo Locais assim São feitos Pelos fiéis Que ficaram vivos Em respeito Aos seus mestres Fazer esses locais Pra preservar o corpo Infelizmente Ele for fechado Ele só é aberto Por fora Então é até perigoso A gente ficar aqui dentro Descansando Porque se alguém fechar Se alguém fechar lá fora A gente não sai nunca mais A proposta Eu vou saindo Porque depois que eu falei O mestre pode ter a ideia Brilhante De fazer uma merda dessa Na licença Eu já tô vazando Vou saindo Porque a cara convenceu Todo mundo Na hora Eu nem falei nada A gente lê a sua mente Porra Aqui seria um lugar Tô bom pra descansar É Gente Um monte de olhos Que eu não sei E se a gente Pegasse assim Sabe Tudo que tá aqui dentro E colocasse Pra impedir que a porta Fechasse Ótima ideia Vamos voltar Mas será que dá pra confiar? Aqui é uma parede de pedra Como é que dá pra confiar aqui? Bom O sarcófago parece bem resistente As estátuas eram bem resistentes Pelo menos Minha mão não me deixa mentir Tem esses arcos Que a gente passou ali Na sala do tesouro Que a gente pode talvez Quebrar e fazer uma espécie de Sei lá Uma barra que segura a porta Aqui Algo do tipo Tá Eu olho pro pessoal Ok Alguém fique fora comigo Enquanto os mais fortes Vão tentar Porque se der merda Eu grito pra vir correndo Traçado É Eu fico aqui Com você Mas Eu não sei se o Tanatos Viu a live da última sessão Mas tem um bicho Muito agradável Aqui fora Tô mostrando aqui agora Mostra pro Tanatos aí Tão bonitinho Que porra é aquela? Nossa Segunda opção de morte Na verdade Na verdade é aquela maneira Primeira Vocês foram pra segunda Agora Tô zerado de mana Gente Como é que vocês vão Pra porra de uma dungeon Tendo que matar Aquila ali Velho Não A gente não tem que matar Ele só mora aí Pô Só mora E o bom é que ele acabou De se alimentar Eu acho Achamos O anão Morreu pra esse bichinho Eu acho A gente achou Eu não tenho uma ideia Que tal a gente sair Depois a gente voltar E ir lá pra cidade É também Tá com vontade Na cidade Vocês querem voltar Pra cidade Mas como a gente ia subir O problema é subir Vocês já pensaram Que isso vai ser um problema Mesmo depois que a gente Mate a rainha De qualquer forma A gente vai ter esse problema É a única diferença É que a gente vai ter esse problema Agora Considerando que a gente Não terminou de Limpar em teoria O formigueiro Na verdade A gente só conseguiu Deixar a rainha mais puta Com tudo que a gente Conseguiu fazer aqui embaixo E a gente sair Deixando ela viva Pode ser um problema Maior ainda Do que tava antes Eu acho Tava hoje ela mesma Deixar atacar Eu olho pra ele E digo assim Olha Infelizmente Eu estou desprovido De energia espiritual Como é que você resolve Esse problema É Ô Dex Se quiser Eu tenho uma exposição Aqui comigo Não sei se você ajuda Agora Você fala isso É Ah Eu esqueci Ela literalmente Salvou sua vida E você agora Dá pra você ajuda Cara As minhas São bem aguarda Mostra aquelas Essências de irmã Na aguarda Isso aqui Não sei se dá certo Vocês compraram isso aí Naquele cara do castelo Que revende Não é Certeza Sim É Tá explicado É Bálsamo de curaguado Também Bálsamo de curaguado Mas é uma pomada Não Vou botar um lodo No bálsamo de cura Ok Pois Vamos tentar fazer o processo Aqui De tampar esse negócio Mas tipo O que vai impedir Do bicho Chegar nessa porta A manha dele Ele não passa essa porta Vou botar um ser Aqui A senha talvez Vai me avisando Ah ok Podem ir lá Vou ficar aqui na porta Qualquer coisa Eu corro pra dentro Ou sei lá O que que eu faço É Mas se a gente vai barricar a porta E você vai ficar pra fora Como é que a gente Compõe você pra dentro Depois Eu tô falando Eu tô falando Que eu vou só Enquanto vocês Peguem lá Ah ok ok Enquanto vocês vão Trazendo as coisas Perfeito Perfeito Fica esperando No meca Ah Tem nada Não tem só aquele bicho gigante Não Tem dois Tem mais dois Mas negócio Que porra é essa Isso não é um formiga Tem aqui Tem aqui Mas diferente do primeiro lugar Que vocês estavam Aí esse lugar Os bichos parecem Que tá mais de boa Como eu já falei Tipo Os bichos aqui Eles tão brincando Na piscina de ácido Aqui também Eles não tão Mesmo porque Se eles já tivessem No modo ataque Que eles estavam Lá em cima Com vocês Eles já teriam te atacado Porque vocês estão Praticamente do lado deles Realmente Beleza Então vamos tentar Barricar isso Pra tentar descansar Aqui a zang Porque não vai Continuar assim não Vocês passam Alguns minutos Do tempo de vocês Pegando ali Pedaços Das estátuas Ali Trazendo pra porta Eles pegam os baús Ali Fecham eles Treino de novo Pra evitar Que abra a tampa Ali Faz toda uma barricada Improvisada ali E vocês tão Do lado de fora Vocês veem Que começam a montar De fato Uma barricada Ali fora Que vocês acham Que não tem força Pra porta Fechar Beleza Eu fico desconfiado O mestre falou Vocês acham Aí eu já fico Eu deixei a minha gata Vigendo Se der merda Ela meia Quem dá certeza É o dado É o mestre Que fala que acha Exatamente A certeza É o crítico Bom Só bora então Bom Então é isso Vamos tentar Vamos tentar Entrar aí Vamos tentar Descansar É Gasta a ração Sim Se vocês forem dormir Gasta a ração E vocês têm Uma coisa aí Barraga Sacos Eu tenho um saco de dormir Eu tenho saco de dormir E eu vou Eu vou entregar para a Deca Uma ração de mana Oh eu que entregar Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Ah então Eu vou Ela se fodeu Eu comi uma ração de mana Então Eu vou tomar uma vitamina Comum Ela vai aumentar o seu multiplicador Vou tomar uma vitamina E a ração normal Beleza Faço as suas devidas contas aí Com honestidade Ajuda o mestre Qual discurso aí Comum É aqui o discurso que vocês estão Não é um lugar confortável De fato Não é luxuoso É um discurso comum Comum Ok Seria confortável Se vocês não tivessem que ter usado o sarcófago Para dormir quentinho aqui Mas é É muito perigoso dormir no sarcófago Que tem uma criatura Não é Elden Ring Que você vai entrar no sarcófago Se teleportar não Eu não estou preocupado com o teleporto Eu vou pegar uma coisa que você vai trazer o sarcófago Ah, tá Zang, uma dúvida Oi Na verdade, deixa eu ver se é certo Só que dormir é basicamente um descanso comum mesmo Deca, é só pra você falar aqui do dormir no chão Vamos lá Comum eu recupero 1PM Pestrutiva pela inteligência 1PM vezes 8 Dá 8 Vezes minha inteligência Eu não lembro O Zang tinha ajustado essa regra aí Lembra, Zang? Do regém de vida e mana Tá lá no fixado É, tá no fixado O ajuste? Qual que era o ajuste que eu tinha mudado? Eu não lembro 1x De mana é 1x o nível Vezinho É, só que tava dando muita mana Tem gente que tem muito mais do que 32 de PM Que pode ser um valor alto É, eu tô com muito mais do que 32 de PM Então não vai ser muita coisa de qualquer forma Se sobrar PM É, eu vou ter mais 2 no modificador de constituição Não fiquei full de PM, ó Se fosse se confortar eu ficaria, mas normal não ficou Essa aí foi só a ração de banana? Sim É o nível mais o que é mesmo? Não lembro Vezes 1 PM Vezes nível Vezes o modificador de constituição E o meu modificador O meu nível é 8 Eu preciso Ah, já Só o nível já Fico full Toma Nice O problema é o spam Depressão O spam é só depressão Pois é É, o spam é o modificador de inteligência Sem querer Botei o modificador de inteligência Nem precisava Sim, 16 Mais um de 4 da mana É, se usou ração de banana Mais um de 4 Ups, mais uma azarada aí Aí é foda Pior que eu tenho uma coisa Se quiser Assim, tem um pouquinho aqui Esse caso que é Tem o que? Mana Poção de mana Se quiser A gente também tem Se tem a poção de mana É assim Se quiser Os dois Eu tenho a ração E poção Eu também tenho a ração E poção Mas Eu comi Aquilo ali é só a ração O efeito da ração Deu tomar a poção E esse de mana Agora Aqui Tomar um 2 e 4 Caraca Caraca Essa tá original Me venderam a original Essa tá Porque tem uma fogueirinha Pra vocês aí Beleza Fizemos isso E é isso Vamos tentar descansar Todo mundo morrendo asfixiado Pra fogueira Vocês fizeram o descanso Todo mundo já calculou Cada um de vocês aí Descansou O Matheus saiu pra matar inseto Entendi muito bem Desculpa te interromper Eu só fui falar que o Matheus saiu pra matar inseto Mas ele já tá matando inseto Então eu já entendi Ele foi pegar inseto De seda Pra trazer pra cá Ah tá Pegou a raquete Beleza Mas o monge não tá full Sim Mana não Eu dei uma poção de mana pra ele Ele fica full Ele não consumiu o espírito lá Agora ele já tá de boa Já Eu dei um espírito pro cara Se ele não tá full Caraca Ele pegou a alma que tava no polar Pra recuperar o poder dele Verdade Eu esqueci disso Agora quer enfrentar aquele bicho ali Eu não tô aqui não Eu quero voltar pra cima Acho que aqui já tá de boa De boa? De boa é uma palavra muito forte Você não acha não? A gente andou o que? 10% desse lugar aqui? Ah nem se fala A gente andou 10% Mas já explorei quase que 100% Com o meu familiar É Esse lugar que a gente tá agora A gente não sabe A gente não sabe A gente tá aqui ainda Vocês querem que eu vá andando De novo? Acho que é bom ou não? Utiliza o bichinho pra fazer isso Vamos lá Voltei É Nós descansamos de boa ou não? Vamos ver Vamos ver Porra Ele não lembrou o cara Ele falou Cara Durante o chute Vocês fizeram guarda? O que vocês fizeram aí? Cara Eu acho que ele tava revezando Tá Então em algum momento Vocês estavam revezando aí Muitos de vocês Que estavam em guarda Deixa eu pegar Um Ó Eu criei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ficou bom Acho Então D6 Deixa eu ver quem que tava de guarda Nesse momento Três Então Cartoria Cartoria quando você tava de guarda Ali na frente E o pessoal tava descansando Olhando a barricada Você percebe assim Que em algum momento Do descanso Alguma criatura Tentou derrubar A barricada de vocês Ali Mas Felizmente Ela não conseguiu Fez força ali Fez força Escutou o barulho Daquelas garrinhas Fazendo Mas não conseguiu Você chuta Que deve ser aquele bichão Maior Tranquilo Mas fora isso Nenhum problema Perfeito Ok Pronto Vamos lá O gato em anço Ué Tá de dia? Não sabe Eu sinceramente não sei Tem uns dias Ah Então me acordo Quando amanhecer Ô Leandro Posso fazer um teste Aqui pro meu relógio biológico Que deve ser um pouquinho melhor Já que o meu Sobrevivência é alta Posso fazer minha sobrevivência Cara Eu não sei como é que você vai identificar Você tá de dia Eu não faço nem desses Na vida real É o meu relógio biológico Tá ligado É tipo você Às vezes você passa um tempo aí Eu experimento um curso Não é relógio biológico Só que você tá com fome É que eles experimentam um curso A prevação no 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 externo Cara Você tem que interpretar aí Mas não tem muita Noção Mas você chuta Pra não ficar feio Aham Que talvez esteja de dia Porque a meca É o sol Da PT Então Eu olho assim pro teto Assim da caverna Eu meio que boto a mão na boca Assim com o dedo Sabe pra ver tipo a direção do vento Cara Acho que deve ser por volta de uma hora da tarde Agora Eu não queria saber No meu relógio biológico Caralho E agora A gente vai fazer o que? Eu Vamos ter que sair daí E voltar Exato Agora Vamos lá Ai tem isso ainda Quem não ajudou a montar Se faz Eu acho que é justo Vai demorar 5 horas Vou ajudar Eu olho Eu olho pro Nalin E falo assim Realmente Eu tô brincando Tá bom Hum Sua sorte Sua sorte é que eu não posso negar a cura Agora é só fazer aqui uma forcinha e Oh Calma aí cara Tá agora a gente vai ter que porra o Sarkov Acho que vai fazer um pouco de barulho A gente já fez bastante barulho aqui Ah não Não gostei disso Eu tô fazendo força aqui né Vocês estão de boa aí aparentemente Eu não consigo chegar ali pra fazer força É que eu tô fazendo força Mas eu sou forte Então eu não posso Ah tá bem Aí dá um Aí vocês empurram pra fora aí o Sarkov E agora dá pra vocês saírem E agora dá pra vocês saírem E eu tô de a porta A porta Hã? É É É É Não entendi Vamos sair logo daqui agora Ah tá Sim Sim A gente vai tentar passar Você vai ver o que tem pra cá Sim O Ivone com o Pet Vai indo Cara Você manda a gatinha lá Ela passa ali Ela vê mais uma daquelas banheiras de ácido Deixa eu ver ela aqui E essa aqui tem dois guerreiros Ok Essa estátua aqui ignora Ok Eu coloquei ela sem querer Hã? Aí provavelmente aqui Quando eu tava fazendo mapa Eu tava puxando os assets Que fazia sentido pra sala Ah esse aqui Esse daqui Aí eu penso de apagar Aí passou na posta É Aí agora a gente já lua A gente já lua o posta Do Do flash Passou na posta Na mixagem Aqui Você detecta mais um buraco Corretinho E aqui tem um Daqueles maquinhos Que tá andando pra lá e pra cá Basicamente fazendo vistoria Aí nas postas O buraco é Tá descendo Mas é muito íngreme Ou dá pra subir de volta Dá pra descer e subir de volta Ok E o resto você já tinha visto Aqui embaixo Então nenhum segredo É Acho que é pra cá né É Tem mais criaturas Como aquelas que Não São difíceis de lidar Só que são chatas E Tem um buraco Que dá pra A gente Subir caso Subir no caso Se a gente descender E dá pra subir de volta Pra esse local E você pode mandar o gato descer Pra ver o que tem lá Tá Vamos andar Só um minutinho Começou a chover Tem que fechar as janelas Aqui rapidão Já voltei A gente tá na caverna Como é que tá chovendo? É Infiltração Ah tá Infiltração Até treta pelo buraco Espera ele voltar então Meu Deus Como é ter Como é bom ter um patrulheiro imortal Nossa E poupar as armadilhas Foda Ninguém Ninguém me esperou quando eu sair né Pô você saiu por meia hora Meia hora Foda Foda A desculpinha ainda Ainda vem com a desculpinha Não Meia hora Ele só vai sair pra sua janela Você saiu por meia hora Tá bom Ainda foi legal A gente matei Depois quando eu aparecer pra RPG Graças a Deus saber por quê Você tá morto provavelmente Foda A caverna não usou Imperamento tigre Dá nisso Infelizmente os insetos não tem essa graduação pra fazer Quem sabe com o Kirei dentro O enganamento fica melhor com o tigre Feito aí Caralho o cara tem duas janelas em casa E o curioso é o caso do inseto que você vê Quando você pega a ferramenta pra exterminar Ele some Só pra te deixar parar Procurando um tempo quando ele volta Procurando ele Só que eu deixei a ferramenta de exterminio do lado do PC Chegar aqui perto de novo Só Aliás então o que rolou aí Eu saí Só ficou batalhando com os caras Os bichos falaram alguma coisa Nossa que quase morreu Você quase morreu O cara ele tinha aquele mesmo poder que você viu de sura De poder voltar a vida na alma Então ele morreu e voltou uma vez Aí na segunda ele não conseguiu voltar Morreu de vez Aí o monge separou a cabeça dele do corpo Pra ele não poder voltar mais O Kirei apresionou a alma dele Antes dele separar a cabeça No colar que ele tinha lá Daquele ganho da mestre A monge Aí depois ele deu esse colar Pro monge Pra ele absorver a alma dele Pra poder recuperar a mana Eu vou E também contar o que eu vi Do outro lado E qual é o que? Qual a ligação Se tem alguma ligação Esse bicho com essa caverna Ah é você não tava O Kirei quando ele pegou o tridente É que ele não falou pra PT Mas só pra você saber como jogador Quando ele pegou o tridente Pra analisar as propriedades mágicas Ele conseguiu ver Que entre os dentes Sabe quando o Aquaman Põe o tridente em pé E olha entre os dentes E aí quando você faz isso Ele consegue visualizar Dois pontos Tipo ele consegue enxergar Basicamente quilômetro de distância Pra dois pontos Ressoando com esse tridente Provavelmente É referente Às duas outras relíquias Que estão mencionadas aqui No sarcófago Que tava aqui dentro Ah tá Aí uma ele identificou Que fica naquela ilha Que você tava com o Sully Que você perdeu a sua alma E voltou depois E a outra ele foi conseguido Identificar que fica Numa ilha que tem vulcão Mas não deu pra saber Exatamente aonde O Nalen conhece? O ilha com vulcão? Ah ele não falou não Ah tá Eu achei que já Tinha apontado pra PT Eu vou aproveitar e E contar o que eu vi Do outro lado Da batalha Enquanto eu tava morto Menos o que eu vi Do lado de SmackDown É pra todo mundo aí Menos o Cartoura Que o Kirei É uma experiência mais É nova Ouvir isso daí Pra vocês Não é uma coisa Normal de acontecer Aham Dias de luta aí É um monge É um monge falar pra você Boris Olha você deu sorte Que você não foi Uma das armas escolhidas Pra possuir ele É Porque senão A gente ia bater em você E nem saber quem é você Provavelmente Taria nesse colar Provavelmente No caso Não mais Porque aí ele aponta A bolinha em cima Ou você já assumiu o controle Nele Então Mas se você já assumiu o controle A gente já tem que bater em você O Harry Ele foi fechar a janela E caiu Cara eu acho que ele foi fechar a janela Do bairro Não é possível O cara saiu gritando na rua Fecha as janelas Está chovendo Fecha as janelas A gente vai esperar ele Então Aí o Nicolas reclamou Vai demorar meia hora Voltei Voltei Você foi fechar a janela De quantas casas O que aconteceu Quantas casas foi fechar a janela Eu aproveitei Foi o banheiro Mentiroso ainda Mentiroso Cara Ao invés de falar Pra pausa do banheiro Eu vou ter que Eu vou ter que Abre a boca aí Você não deixou eu bichar Meu Deus A gente está em live Pelo amor de Deus Desculpa Esqueci Desculpa Desculpa Mas o que aconteceu Não é nada A gente está esperando A gente está só debatendo Sobre a visão do Boris De zona astral E sobre como você É o preferidinho Aqui do grupo Eu? É Você está com ciúmes? Não era o Kirei antes? Não era o Kirei Não era o Kirei Todo mundo espera Quando você vai fechar a janelinha E eu saio por meia horinha E eu saio por meia horinha Meia horinha E eu não me espero Você queria mandar a gata Para o próximo andar Você falou Cara, você manda Para o próximo andar Lá Ela tem uma certa Não muita dificuldade Porque ela enxerga no escuro Mas o lugar é realmente escuro Apesar dela não enxergar Dá para você ter solução E cara Quando você chega Do outro lado Como você consegue enxergar Como é que eu vou mostrar Isso aqui Espera aí Deixa eu ver se eu consigo Tem que mudar o mapa É, não Vou ter que mudar Não tem jeito Mas conta como A gente vai daqui Na verdade Faz um teste de furtividade Melhor Ela tem que fazer o seu teste É verdade Perfeito Rapidão Ela tem algum bônus Porque se eu não estou enganado O companheiro lá Dependendo de qual tipo For Tem uns bônus Que ele ganha Por exemplo Se você tem Eu acho que eu tinha um urso Lá O Bali E alguém aí Acho que era o gaucho Não lembro agora Ela que estava fazendo o escuro Faz aí o furtividade Rapaz Talvez eu nem precise fazer teste Aqui Mas eu vou fazer Só de regra Com certeza Cara Na hora que aparece o gato Do outro lado Você Você olha assim Pra frente Você vê aquele Na escuridão Aqueles dois olhos amarelos Você olha pra você Na escuridão E do nada Vem um projétil verde Que quase acerta a sua gata E ela desaparece Eu conheço Esses olhos verdes Não Os olhos são amarelos Os olhos são amarelos Por o resto é verde Ok Eu conheço Os olhos são amarelos E aí E aí Galera A galera A galera achou Uma cor muito grande Não sei se a rainha Mas tinha Amarelos bem grandes Tá E aí O que vocês acham Eu consigo lembrar Daquela hora Que a rainha Apareceu Alguma característica Dela De olho Essas coisas Caramba Ela tinha A pala de aranha Isso eu só lembro É Isso é a parte fácil Lembrar O olho Eu acho que Eu tento olhar pra ela Mas pode tentar Pode ter sabedoria Ver se você consegue resgatar Que você olhou pro olho dela Ela tá apaixonada Pela rainha Infelizmente Não temos nenhum bardo Na pt Pra dar cantado Nossa senhora Cara Você tenta lembrar Assim Você imagina O olho dela Meio violeta Cara Eu vi um negócio Muito bom Acho que Me deu vontade De ser bardo De novo Que É tipo assim Uma cena Onde os caras Tem uma porta E aí vem um ladinho Não tenta roubar a porta Não consegue Vem um mago Ele não tem nenhuma magia Pra usar Aí o mestre fala Então agora vocês vão Pegar na macina Se girar E aí vem o bardo E eu falo Eu vou encantar A porta Meu Deus Tá Eu não sei se eu lembro Do olho dela Pode tentar lembrar também Sabedoria Ah Eu sou muito sábio Cara Pra você O olho dela É verde Eu falo É verde E pro Boris É violeta Ô Zang Já tá todo mundo tentando Deixa eu tentar aqui Pelo amor de Deus Bora Pro Kirei O olho dela É vermelho Caralho Pra Deca e pro Nallen É realmente amarelo Ah tá E o cara Dois críticos seguidos E pra Deca Também Ela sabe Que é amarelo No desempate Os dois ganham Ok Pra mim é verde A rainha está logo abaixo daqui Sério Eu acho que não é a rainha Porque ela é verde Não É a rainha Eu lembro Eu lembro perfeitamente Muito bom Perfeitamente Eu lembro muito bem Vocês lembrarem da cordura dela Eu lembro que ela é toda a cor O cartouro aqui O fim em mim São amarelos Já que ela tá perto Eu quero tentar uma coisa Pega um monte de corda assim E começa a fazer um projeto Científico Como é que é carro? O que? Um projeto científico Amor O meteador O cara vai meter um TCC No meio da dungeon Eu quero pegar Minhas três bombas E amarrar Meu Deus do céu Amarrar nas normas A BNT Tá legal Ah tá E aí Pegar um pé das minhas cordas E amarrar as três bombas E juntar os pavis Certo Eu não sei como é Eu vou testar depois É uma sobrevivência Você tá fazendo tipo Uma armadilha Basicamente Uma bomba Ele já tinha falado Essa ideia das bombas Eu reparo Posso ajudar ele Você pode tentar Você vê que ele tá lá fazendo Você vai me dar a bomba Vou tentar ajudar ele Ajudar ele A fazer os nossos Tá Você vai fazer a pergunta Com o bônus agora O bônus de ajuda É mais dois No teste Com seis Não dá Queira aí Você pega a primeira bomba Você vai lá Arruma o pavio dela certinho Você pega a segunda bomba Arruma o pavio dela certinho Junta na primeira Você pega a terceira bomba Sem querer Você acaba ativando ela Quase E o pavio começa a fazer E eu apago com o dedo E eu apago com o dedo Tu é doido Ai mas Os caras derrotam o boss E morrem pra soterrar O cara quase Beleza Você apaga Eu tenho uma bomba estourada Do meu lado Tem chance de eu morrer Dessa água Tá A pergunta que não quer calar A gente vai descer lá Ou não Vamos Vamos Eu não tô tão perfeito Se for Eu tenho uma transdução Tu tá muito fraco ainda Ou Boris Um pouco Ah então Pera aí Vamos curar Tá que melhor curar Você quer curar depois E eu não consigo te reviver Não Não cura não Pera aí Eu não consigo Eu dou uma poção de cura pra ele Eu não consigo reviver De novo Se ele morrer de novo Ele não volta mais Tá Eu tenho uma poção de cura pra ele Toma isso daí E você guarda teu poder Eu vou usar a poção de cura Vocês querem ouvir uma ideia Muito maluca? Fala aí E se a gente Eu nem falei ainda O que foi? Não É que é o mestre falando uma ideia Então claramente Foi a ideia boa Mas eu nem falei ideia ainda Não É porque nos RPGs A maioria das vezes Quando alguém fala Eu vou fazer uma ideia Sempre tá errado Mas Não Ainda mais um mestre Falando Cara Que é assim A gente tá num lugar Claramente Nós somos inimigos de todo mundo Só que Nós não somos os únicos Que somos inimigos de todo mundo Isso aqui Isso aqui parece ser inimigo em todo mundo Então Eu tava pensando nisso Será? E se E se a gente Levasse ele até O Huita Rainha? Como? É Nessa parte Eu prefiro não Me abster do plano Eu só cheguei a ideia Que é o que corre mais rápido É Você tem uma ideia muito boa Aliás Como você pode ver Eu não tenho capacidade de arremessar nada Não quero Gente A gente pode Fazer um negócio Tentar conversar com o bicho Talvez Não sei Boa sorte Então Os insetos Eu não consigo entender Mas talvez Ele então não seja um inseto Tá ligado? Por que vocês não saíram da gente? Estão no corredor apertado Pra saber? Ah porque tava quentinho A gente tava aqui Eu só parando Pronto Eu tenho um plano mais seguro Galera Eu tenho uma ideia Fala pra ele O que ele falou O que ele falou Pode ser Talvez Possível Mas se der errado Eu preciso que alguém Primeiro eu preciso que alguém Me ajude a chegar perto dele De forma furtiva O que vai ser difícil Porque eu tô parecendo Um Um alien E E Se Se der Segundo Se der errado Alguém precisaria Me carregar E sair correndo Comigo Que eu não vou conseguir Acompanhar Na corrida Meu Eu consigo fazer Um clone 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 A criatura De qualquer forma Antes da gente Fazer qualquer coisa Eu vou pegar A poção E virar Já Toma O cara Eu chamo a nossa Tem só pra beber Uma poção Calma cara Eu tenho uma magia Chamada Comando Certo Eu posso Dar uma ordem E uma criatura Que não Consiga superar Minha vontade Mas daí A ordem Você precisa tocar Naquela criatura Ali A ordem Pode ser Tipo Em regra Na magia Tem três ordens Mas eu pensei Tá tipo Ele tá em linha reta Ali né Eu pensei Tipo Ou mandar Em linha reta Até o buraco Ou mandar Siga-me E quando chegasse No chefão Eu Desfazia a magia Certo Mas você precisa tocar No bicho O que foi Entendi a pergunta Você precisa tocar Nele pra fazer isso? Não Não Preciso tocar Preciso estar A 18 metros Dele Tá É possível O que dá pra fazer Também É tentar Trair ele pra cá De alguma forma Provavelmente Com o fogo A gente Atrair ele pra cá Ou tá com uma bomba Lá Ou A gente se esconde Ele vai sair daqui Matando todo mundo E já que essa Fortividade não vai ser um ponto Eu vou com você no colo Deca E aí qualquer coisa Eu fico na frente Entre você e o bicho Se ele for atacar Porque eu Assim Acho que vai doer Mas acho que eu aguento Agora que eu Já joguei a ideia Louca no ar Deixa eu jogar A contra ideia Porque pode dar ruim Se der errado E a gente sair correndo Pro buraco Seja qual for O buraco A gente tava lá em cima Ou o buraco da rainha A gente vai estar entre Dois bichos Muito fortes Dois o que? Dois bichos muito fortes É Aí a gente Morre Corre Ó Eu vou falar uma coisa pra vocês Que já aconteceu comigo Lá quando eu tava No coliseu Certo A gente pode usar isso daqui Como 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 Nosso Nossa base Eu tá com Um Uma Bomba pra cá O bicho Vai tentar vir pra cá Imagina eu Eu não sei Quando ele chegar aqui A gente pode tentar Pegar essas criaturas Que estão nessas poças E também Tacar bomba neles Aqui eu acho que ele não passa Eu não sei o tamanho dele Mas eu acho que ele não passa aqui Aqui a gente não usa Comida pra atrair a criatura Muito mais Eu acho que barulho Não é uma coisa que eu trairia Porque a gente fez bastante barulho Chegando aqui Aham Ele não saiu de lá Mas e fogo? Não Fogo meio que Esse ácido Sei lá E se eu fazer uma copa ilusória De mim mesmo E mandar E buscar a criatura Muito mais fácil Mas daí você sai correndo com ela? Sim Ela sou eu Posso controlar a distância Pode ser E a gente fica aqui dentro É A gente fica aqui dentro Na sala Na sala Aqui Que não tem como ver Tá Eu agora acabei de pensar Outra coisa Que desculpa trazer Muitas falhas Pro plano de vocês Mas É que Vocês me contrataram Então acho que é bom Dar a minha opinião Eu tô pensando Numa seguinte hipótese Pode ser bem louca Na verdade Mas Sei lá Então E se Aquele bichinho ali For na verdade O bichinho dela Ó Eu Pra ser sincero Eu quando entrei aqui Eu achei isso Eu vou falar O O O A não falou Que ele era alguma coisa Do caos Quando Que ele tava vindo atrás Pra isso Ó É verdade Ele falou Que tava vindo atrás De uma cria do caos Uma monstra do caos É O melhor plano É o do Kirei Por quê? Porque fazendo o clone dele Independente se for ou não É Se for ou não Da dor do bicho Ele só desfaz lá A parada e acabou Entendeu? Mas a gente vai ficar esperando Aqui dentro? Então a gente É É Deixa eu ver Então o clone morre Kirei Ele só me ser atacado Bom Aí nós temos um problema Não Eu posso criar várias Até destruir todos A gente Vai fazer uma fila Eu não ponho a ideia Do plano do Kirei Eu gostei desse plano E se for realmente A gente fica aqui dentro E aguarda É Então gente Desculpa de novo Assim Se é o cara chato No grupo Mas é que É assim né A criatura Que o nosso companheiro Kirei Descreveu pra gente Ela parece Ter certos aspectos Dracônicos Certo Kirei? Dracônicos É uma palavra forte Ela tem asas Ósseas E uma cara Bem bestial Mas pode levar Um dragão Então Se a gente esperar Aqui dentro A gente vai Não tem pra onde ir Basicamente Estamos cercados Então das duas Uma Ou ele pode Cuspir alguma coisa Lá dentro Na gente Ou ele pode Derrubar um lugar Em cima da gente Que é muito pior Ou ele pode Só não ver Que a gente Tá aqui dentro Também É uma opção Agora Não sei né Só Analisando as opções Bom A distância Segura de volta Lá pro início Eu faço o clone E lá atrás A distância Não é um problema Mas se a gente Voltar pro início Você vai conseguir Mandar ele até lá Então É um clone Você não consegue Interagir O clone Não interage com nada É uma ilusão Correto? Ele não pode Tocar Corre o risco É Mas corre o risco De ele simplesmente Às vezes Ver a gente Ou não se interessar Pelo clone Depois que sair de lá E ir pro outro lugar Entendeu? Mas Eu confio Que ele vai Que ele seguiu o clone Eu não acho Eu não acho que É uma criatura Interagir Não Eu sei que não Exatamente por isso Porque as vezes O cara vai sair O clone Não vai conseguir Encostar Não vai conseguir Jogar Só vai conseguir Fazer barulhinhos Só vai conseguir Se mover Entendeu? E aí talvez Isso não seja Tão atraente Tão Sei lá Talvez o bicho Não ligue pro clone Depois que sair Entendeu? Então Não sei se teria Como fazer Colocar alguma ração Alguma coisa Pra dar cheiro Um cheiro mais forte No clone Mais forte Que insetos mortos Nosso sangue Na caverna Colocar como Isso? Porque é um clone Você não consegue Apoiar nada nele Amarrar nada Sim, só o Kirei Viu a criatura O Kirei Tu consegue Dúvida Como uma pessoa Que é da religião Que deve ter estudado Tanto, sei lá Não sei se aqui Nesse cenário existe Mas sei lá Estudou tanto Quanto sobre criaturas Anjos, demônios Seria possível De ter visto Algum livro Sobre as criaturas Do caos Lá no tempo? Sim Provavelmente Não um livro Tão bem detalhado Porque os estudos Do caos São meio que proibidos Se eu querer Me passasse A imagem Eu poderia tentar Ver que tipo De criatura É se é uma criatura Pensante ou não Se dá pra enganar Ou não Se é fácil enganar O Nalin já viu A Deca rezando Pro Deus dela? Sim Vários combates Não, mas Não, mas não rezando Mas aquela pergunta Lá, tá ligado? Tipo, o que ela faz O Deus responde Essa pergunta Eu entendo que ela faz Pra ela mesma Não tem como Não, mas Tipo assim Porque teve um momento Por exemplo Que ela perguntou Osco Sei lá Quando tava o Skag Ainda lá E tipo assim Ela chega e mostra Que ela realmente Sabe Porque Eu tô pensando Em falar alguma Pra ela falar Com o Deus dela Mas eu não sei Se o Nalin sabe disso Ela só usou isso Uma vez Ela tá acabando Ela não tinha quieto Pra mim ela fala Pela mesma Mas Deca, então Se a gente passar a descrição Talvez se consiga sim Mas como eu falei Tem um estudo detalhado De cada bicho Porque a galera Pega mais por vivência Já que os livros Não são a coisa Fácil de encontrar E normalmente Quem fica estudando Coisa do caos Então fica louco Nem se a gente Puxar esses bichos Aqui pra lá E depois Puxar ele pra cá Gente Tudo pode dar errado A gente vai ter que Escolher o que Vai ter que fazer Senão a gente vai Passar uma hora Aqui igual a dungeon Bom O que a gente pode fazer Qualquer forma E outra coisa Acabei de pensar Mesmo que a gente Leve a criatura A rainha sabe A existência dessa criatura Se ela nunca foi Se ela nunca foi Atrás dela Ah, essa porra Tá aqui Vou matar Isso aqui não é daqui Vou matar Se ela não fez isso Até agora Tem um motivo Ou ela apanha Pro bicho Ou o bicho Não é uma ameaça Pra ela Ou O bicho Não oferece Um incômodo O suficiente Pra ela Se interessar Fazer algo E interministrar Tu acha Aquele bicho Infere um incômodo Menor do que a gente Dentro da Então Bom É Até agora É onde ele tá Ele não veio pra cá Tá de barriga cheia Ou ele gosta De alguma coisa Que tá lá naquele canto Ou tá guardando algo Acho que é só Com o viu dele mesmo Acho que ele tá De barriga cheia Então Partindo que ele Só comeria um pouco Pra ela não ter Que lidar com ele Ficar sacrificando Um pouco Dinheiro Tropas Eu acho que ela faria Pra uma criatura Que pode ser Brigosa E também Bom Aparentemente Ela não tá muito Falou Porque até agora O tanto que ela Atacou na gente Me adivinha ela mesma Outra coisa Também que eu tava Pensando aqui agora É Por que que Essa tumba Tá aqui no furbigueiro Exato Na verdade A tumba já existia Provavelmente O furbigueiro Foi É Veio depois A gente já achou Outra tumba Parecida com essa Numa outra Na ilha Ah é? É onde? Eu lembro que Só um segundo Que eu tenho Afinado aqui Que eu sempre Voltando Passando Anotado na minha Na minha cabeça Aqui Gente Eu me peguei Um monte de água Aqui no meu quarto Eu já voltei Tá Você emocionou Foda É A ilha lá Que tem o tesouro Bom Muitas ilhas Tem tesouro Não diz muito Que tem a lenda Cadê o texto Cadê o texto Se é a ilha que tem a lenda do tesouro Acho que eu sei de qual ilha você está falando Faria até sentido A conexão das relíquias Com essa história Na verdade Só não sei se as pessoas Que falam da lenda Sabiam delas Eu não sei o que fazer Eu gostei da ideia De tentar puxar o bicho Brigar com ela Mas a ideia Temos uma dúvida Será que ela vai brigar com ele? Só no espaço Aqui a gente tem Infelizmente um lugar muito bom pra brigar Mais aberto Espaço Mas lá em cima Era bem apertado Então se a gente ficar Em um lugar apertado De novo E tiver um bicho Daquele tamanho Nas nossas costas E ela A gente já viu o tamanho Também é deveras Bem grande É meio complicado Fora que ela deve ter Os guardas dela E tudo isso envolvido Sim Por isso que puxar ele Deve ser muito bom E considerando que Tem mais soldados dela Espalados pela formigueira Ainda com certeza Tá você E como é que a gente Vai puxar ela Eu gostei da ideia Do Kirei Puxar ele No caso A gente pode Se esconder aqui Ali Antes daquela Passagem estreita E fazer Essa ideia Kirei É melhor ainda Que eu possa fazer O coin Caso do ataque Incomodar um pouco Ele Então O que vocês acham Sinceramente Bom Vamos ter Um pouco de medo Normalmente não No pior dos casos A gente vai perder Um clone Se não der certo Essa questão Se ele for realmente Um bicho De estimação dela Eu taco fogo Nesse negócio A gente sobe Eu tava pensando Na verdade agora Em outra coisa Acho que muitos De vocês devem ter visto Como certas espécies De inseto Gostam de se reproduzir Usando carne De criaturas É isso E eu fico imaginando O que a carne De um bicho desse tamanho Poderia fornecer pra ela Se ele morresse No caso Ah mas Ela não vai ter tempo De comer E se alimentar Na verdade Se o bicho tá aqui E ela ainda não comeu Ou ela vai comer No momento do futuro A gente Levando o bicho Pra lá ou não Ou ela só se tá lá Tipo esperando Pra ter o momento De comer ele Se ela vai comer No momento não Entendeu Que ela sabe Se o bicho Sabe Entendeu Então eu acho Que não custa nada Porque Se o bicho tá ali Não importa Se a gente vai levar O bicho pra ela ou não Entendeu Ela vai comer o bicho Em algum momento A carne dele é Não é boa Pra consumo Vendo Ele é uma aberração Assim como ela Então é difícil de julgar A criatura Que a gente cortava Saia pulso Que depois cicatrizava Uma outra Que o sangue Fazia virar duas Era criatura que saia pulso Cicatrizava Que? Então Tinha uma criatura Que a gente achou Durante a lua Quando o céu ficou Daquele jeito estranho Na lua de Borsley A lua verde A gente achou Criaturas No caos Pelo que me falaram Que Quando a gente Acertava Saia pulso E ela se cicatrizava Com esse pulso Certo Acho que eu nunca vi um desses não E Credo Talvez Não se fosse Se fosse Acertava Mas Tinha A Deca pra si mesmo, ela deixa os olhos, se concentra, e pra si mesmo ela pergunta, tipo, ela sabe que a divindade dela vai poder escutar. O monstro que se encontra ali é aliado da rainha desse domínio? Tá, faz o teste aí. O teste? O teste é tu? Não é tu que rola o dar? Ele tem um, você rola no privado. É, você rola e vai falar pra ele, pra ele não saber se você tá falando a verdade ou não. Apesar que o Deus não é muito favorável contra a mentira, não sei se ele mentiria não. Ele não fala negativo, positivo e indiferente, se não passar. Ele não fala negativo se não passar, ele fala indiferente. A pergunta é se ele foi aliado, né? Se ele é aliado. Aí ele fala... Não! Obrigado, Sid, por ele. De nada. O cara respondendo de nada é foda. Eu olho pro pessoal e falo assim... É... Não, 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 calma, gente. É porque ficava bem pra... Acorda aqui da manhã, criança. É você, você já ouviu falar. Deixa eu falar, pô. A palavra do Deus do Sol? Desculpa. Vai. Porque ficava bem pra lore da personagem e, querendo ou não, mecanicamente vocês ganhariam algumas coisas. Eu acho bacana o Boris ouvir, tipo, quando você pedir augura e ouvir, tipo, a voz bem longe, quase um vento. Ok, então o Boris escutou, tipo, alguém no relance respondendo. Uma voz murmurando no vento aí, Boris. Eu vou ficar assustado. Não, de que nem essa voz? Aranha. Que bicho de doutor da vida. Aquele que fala, dá onde veio essa voz, eu olho pra ele. Você escutou? Aranha falando? Não, não. A rainha? Não foi a rainha. Não foi a rainha. É outra pessoa. Não, tem outro ser aqui que não consegue falar na cabeça. Foi outra pessoa. Eu vou precisar de um remédio pra dor de cabeça até o fim dessa dança. Eu olho pra ele e digo assim, só eu e você escutamos. Ok. O Carlos tá querendo te matar de novo. Fiquem aí com o segredinho de vocês, então. Eu olho pro pessoal e falo assim, gente, vocês talvez não possam acreditar, mas eu sei no meu âmago que aquele monstro não é aliado da aranha. Posso fazer uma pergunta? A gente não tem muito esse tipo de aula lá na guilda. O que é âmago? No meu interior, no meu ser. Ah, tá. Ok, desculpa. Se ela não é aliada, acho que o nosso plano parece ser muito bom, não parece? Chegamos até aqui, né? O que pode ser mais um desafio pra gente? Vambora. Então a gente fica aqui e fazemos isso? Mas dá pra fazer tão longe assim? E a gente depois fica pensando, puta, e se a gente tivesse feito aquele plano aí? E se der merda, a gente fala, puta, por que a gente fez esse plano? Mas eu prefiro muito mais ficar... Confia. Qual parede? Não é aqui pra cá? Cara, você consegue estipular fazendo essa curvinha aí, indo até o bicho. Tipo, aqui pelo menos. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Depois que ele começar a bater, né? Eles lutarem, a gente vai aparecer e tentar lutar. Não, a gente vai ficar quietinho, esperando o barulho acabar. Quando o barulho acabar, a gente dá uma olhada no que aconteceu, Daniel. Exatamente. Quando tiver um grito alto, absurdo. De um dos dois, a gente vai me ajudar. A gente vai fazer isso e vai ficar aqui assim, escondido, aguardando. Aí só a gente vai ter um problema. Se for esperar um grito, porque a gente passa quentinho, porque a gente não tô ele rugindo, né? Sim. Não, não, eu tô falando barulho. Porque ele vai ter poder, ele vai ter um barulho. É, vai ter um monte de coisa aí, entendeu? É, então como é que a gente ia saber se tá dando certo? Eu não sei. Não, não, não. É, porque durante o confronto, eles vão estar batendo, eles vão estar rugindo, eles vão estar não sei o quê. Aí quando ficar silêncio, que é igual eu tá agora, aí a gente vai lá. Agora eu não tô pensando, a gente tá falando pra caramba aqui, na verdade. Não, a gente tá falando mais... Ó, 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 xixi, tá ouvindo? Inclusive, se o bicho entender a gente, a gente tá fudido, né? Você já pensou na possibilidade de ela estar escutando a gente? Então, não só ela, quanto ele, né? É isso, né? O bicho é indiferente, ele não é inteligente, não entende como. E não é um ser inteligente. Gente, mas ó, pode ficar tranquilo que eu sei exatamente a fraqueza dela, porque eu já li um livro sobre esses bichos. Leandro, eu quero rodar... com enganação. Nossa. Isso é muito convincente do que eu tô falando agora, tá bom? Deu a intuitiva. É, eu tô fazendo aqui um... Na verdade, eu sei exatamente o livro, eu li um livro, já muitos livros sobre isso. Eu não falei nada até agora, porque, né, enfim, eu tava meio desconfiando. Porém, eu sei exatamente a fraqueza dela e como derrotá-la, caso esse plano não dê certo. Certo, então... Meu Deus. Esse cara é bom de enganar, viu? Esse cara é bom. Vou ler até errado. Isso. Ai, cara... E aí, eu vou ler uma intuição aí, pra pegar a mentira, gente. Quase rolou uma iniciativa pro Batonel. Errolou uma iniciativa. 14, 24. Só pra, só pra completar essa minha mentiraça, eu vou dar uma piscadinha pra eles, mas eu quero dar uma piscadinha. Sabe, 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 que a pessoa que abre a boca quando vai piscar, é, sabe, meio desajeitada ali? Eu dou uma piscadinha assim pra todo mundo, sabe, meio desajeitada. Eu acho que nem eu sou uma biblioteca da minha vida. Qual que era o nome do livro, Nallen? Ah, é... Eu não sei quem sai nada. Eu, 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 eu falo, porra, gente, eu tava só tentando ver se ela tava ouvindo a gente. Aí, se ela ia explicar alguma coisa, eu queria ver se ela ia... Você achou que ela ia falar o quê? O nome do livro? Derrote a rainha? Passa um de três? Agora que ela já era. Agora, se ela estiver ouvindo, ela já sabia. Passa um de três é o melhor. Bom, mas enfim, enquanto vocês decidem se fazer esse plano maluco, já tá passando o horário que eu sei pro lado. Depois desse combate na tumba aí e da ideia maluca que vocês provavelmente vão executar na próxima sessão, eu vou encerrar a sessão por aqui, pra não passar muito do horário. Então, muito obrigado a todos os jogadores pela presença, a audiência também pela presença. E, pra quem tiver mesmo aqui depois cortado, até a próxima sessão e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho